Então, a gente agradece, começa agradecendo pelo seu tempo, você também é parte dessa parceria, desse projeto, então acho que não precisa fazer muitas honras da casa, o protocolo da entrevista, mas só para reforçar que a gente está aqui no dia 7 de março de 2024, na Fundação Pessoa Abramo, fazendo esse registro com o Martins da Chagas, que é atual secretário de Combate ao Racismo no Partido dos Trabalhadores. E eu começo essa sessão de história oral com você, Martins, pedindo para que você conte o que você faz, e qual é a sua origem a título de apresentação pessoal e a sua relação com a política? Bom, eu sou Martins, Martins da Chagas, sou mineiro na cidade chamada Raul Soares, mas radicado em Juiz de Fora desde criança. Vim da roça, como as pessoas dizem, acho que fui um dos poucos dirigentes do PT que morou em uma casa de pau a pique, e foi a primeira construção da minha família, a primeira coisa que a gente conseguiu, o primeiro bem da minha família, além de um terreno que se tem lá na cidade de Raul Soares, foi juntar a família e os amigos para a gente construir no barro a nossa moradia. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha passagem. Ainda criança, eu fui para Juiz de Fora, fui morar em Juiz de Fora com o meu irmão, a ideia era, mas meu padraço, a gente não estava se dando muito bem, então minha mãe achou melhor eu ir morar com o meu irmão, fui morar com o meu irmão. E quando chega no Juiz de Fora, é que eu começo a descobrir que existia universidade, que eu descubro que tinha cursos para além do ensino médio, e porque na minha cidade essas informações não eram muito dadas. Tanto é que quando eu chego lá, termino o ensino médio, eu fui, perdão, terminando o ensino fundamental, eu fui fazer, eu fui escolher qual o curso que tinha. Aí no colégio onde eu estava, tinha contabilidade e científico. Na minha cabeça, contabilidade eu não queria fazer porque eu entendia que era contar números, não sei o que, eu falei, não quero não. Escolhi o científico, eu falei assim, eu vou sair formado como cientista. Na minha cabeça, eu terminando o curso de científico, eu ia sair como cientista. Só no meio do primeiro ano, é que eu descobri que aquele ali era o preparatório para o vestibular. Antes de mais nada, era uma coisa que estava apenas preparando o vestibular. E aí que eu fui ver, então estou aqui fazendo preparatório, mas eu continuei, continuei. Eu encerrei meus estudos no ensino médio e já trabalhava, nessa época, e fui, esperei até ter um curso noturno para entrar na universidade. Foi quando eu entrei na universidade. E eu lembro até o número da minha, porque naquela época era vestibular mesmo, para o score padrão, tinha cota. e eu lembro até o número da minha carteira de estudante até hoje, que era o ano que você entrou, o número do curso e o número da sua aprovação. Então, o meu era 91-31-007. E eu fiquei muito feliz de ter passado em sétimo lugar, mesmo não tendo feito cursinho, não tendo feito e estudado, e sendo militante do movimento. Naquela época, eu era apenas militante do movimento estudantil, até ir para a universidade. Foi na universidade que eu comecei a descobrir as mazelas mais perversas do racismo. E aí, a partir daí, a partir da década de 90, efetivamente, é que eu entrei para ser aula do movimento negro. Como você falou que a história oral é cíclica, ela vai e volta, então deixa eu voltar. E, quando eu chego em Juiz de Fora, eu me dou com os gremios estudantis. Era na época de... Isso no científico. Isso no... Eu preparando para ser cientista. Isso, no científico. Então, ali, eu começo o contato com o movimento estudantil, propriamente dito. A gente estava recuperando, reinstalando a UE, final da ditadura. Reinstalando as OES, reinstalando a UNE. Então, eu me vejo ali. E vou para o meu colégio, que era estadual, ainda é o maior colégio da cidade de Juiz de Fora, o maior colégio estadual da cidade de Juiz de Fora, que é o Sebastião Patruzio Souza. E lá, eu me deparo com o movimento estudantil. Me interessei. Já no primeiro ano, se eu não me engano, eu entro como... Como a gente montou uma chapa do Grêmio, eu entro como diretor social do Grêmio. Fiquei durante um ano e lá tinham três Grêmios na mesma escola. O Grêmio da manhã, o Grêmio da tarde e o Grêmio da noite. E aí, a gente juntou alguns diretores lá e eu conversei com o pessoal. Gente, não é possível. como é que a gente não escola só, tem três Grêmios? Depois que eu já comecei a entrar na lógica do movimento estudantil. Aí, no ano seguinte, nós conseguimos unificar os três Grêmios, eu virei o primeiro presidente do Grêmio Unificado. Depois disso, eu fui eleito como vice-presidente de escolas públicas da União de Foros de Estudantes, secundaristas, que era a UGES. Assumia a presidência da UGES durante um período. Nós rompemos, que naquela época era o pessoal do MR8. Aí, houve um rompimento nacional da galera mais à esquerda, mais alinhada ao PT, ao PDT, com o MR8. Então, nós tivemos um rompimento ali naquela época. E criamos uma outra entidade chamada Associação Municipal de Estudantes de Primeiro e Segundo Graus. Foi aí, nesse período, que a gente começou a ter um pouco mais de projeção na cidade. e, logo depois, quando termino o ensino médio, eu já entro direto para a diretoria do DCE, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu virei... Ali, eu virei diretor de organização do DCE. Isso no primeiro ano de faculdade? No primeiro ano de faculdade. Como é que eram os grupos organizados nesse DCE? Não, lá tinha o PCdoB, na época, que era o JS, já era o JS. Tinha os anarquistas, tinha os petistas, que, até hoje, como é, se dividiam entre a DCE, entre os outros grupos. Mas, a gente conseguiu, nesse período, a gente conseguiu unificar todo mundo na luta contra... A direita não era organizada, não existia a direita. Existiam os grupos de esquerda e os anarquistas que dialogavam e digladeavam entre si. Aí, juntamos, fizemos uma chapa com todo mundo. Nessa chapa estava o PCdoB, estava o PT, na qual eu fui diretor de organização. A gente continuou a trabalhar e, hoje, até, eu brinquei aqui que eu sou um misto de militante, político e burocrata. E, nesse período, eu cuidava da gráfica do DCE, que era uma coisa que dava a maior dor de cabeça. Tinha cuidado de funcionários, não sei o quê. E aí, fiquei cuidando um pouco disso. Depois, me indicaram para ser o presidente na chapa. Eu fui o primeiro negro candidato a presidente do DCE, na Universidade Federal de Fora. Isso foi já em 93, se não me engano. Em 1993. Que a gente lançou a chapa. O nome da chapa era Alguma Coisa Está Fora da Ordem. Aí não tinha essa pegada ainda da questão racial, mas tinha a pegada de que a gente não concordava com aquela ordem que estava instituída ali. Então, que alguma coisa estava fora da ordem. Nós queríamos, a partir do DCE, fazer com que a ordem se estabelecesse no Brasil, que as pessoas pobres tivessem condições de acesso à universidade, enfim. Já tinha uma pauta muito forte. E foi nessa campanha do DCE que eu consegui perceber mesmo como o racismo ele atuava. Quando eu ia fazer campanha no serviço social, nas humanas, era tranquilo, sabe? As pessoas dialogavam, conversavam, recebiam a gente. Quando eu ia para as chamadas exatas e os cursos de maior demanda, eu entrava dentro da sala, os caras estavam ali, olhavam para mim, baixavam a cabeça e continuavam fazendo o que eu estava. Eu falando, 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 falando. Resultado, tomei uma trolitada de 600 votos de diferença para o cara do PC do B que rompeu e ganhou o DCE. É um amigo meu até hoje. E foi a primeira eleição que eu disputei, a primeira que eu perdi na minha vida. Eu nunca, assim, não pudei ser um grande assim. E aí a gente conversou muito lá entre nós e eu comecei a ter a percepção exata do que tinha acontecido. Ali eu, eu acho que ali eu redobrei a minha militância. Aí começamos a construir instituições, participar mais ativamente do movimento negro e aí a gente estava para e passo, partido, sociedade civil, partido, sociedade civil. Aí, acho que nessa época, se eu não me engano, eu tive o segundo insight da atuação do racismo no campo da esquerda, que foi quando eu me coloquei à disposição de ser candidato a presidente do PT. De juiz de fora. De juiz de fora. Exato. Presidente do PT, de juiz de fora. tudo passa lá. E aí, quando eu me coloquei, o meu próprio grupo, que sabia um pouco já da minha trajetória, da minha história, me conseguiu, conseguiu me convencer com o discurso de que eu era muito jovem ainda. só depois que eu fui entender que ser muito jovem também é uma das justificativas que o racismo dá para determinadas pessoas não assumirem o poder. Ou você é muito jovem, ou você é mulher, ou você é muito inteligente, ou você é muito preparado. Aquela história da pessoa negra que vai buscar um emprego, a pessoa coloca ali, precisamos de pessoas bilíngues, a pessoa vai e fala, quantas vezes você parou? Eu falo quatro. Ah, não, nós estamos precisando de bilíngue, não de poligrota. É mais ou menos essa a história. A pessoa fala, quatro, não, mas para não ser ela, não, nós estamos querendo falar uma bilíngue. Ou seja, é um pouco isso que aconteceu, que eu percebi que aconteceu quando eu fui candidato, me coloquei, meu grupo me coloquei. Ah, importante, o grupo que nós fizemos durante a nossa trajetória do movimento estudantil me acompanhou sempre. A gente era um grupo. Quando nós fomos para o PT, nós fomos em grupo. Nós acabamos chegando como se fosse uma tendência dentro do PT. A gente até mora tendência maior que a TM. Então vocês tiveram uma discussão para fazer a filiação ao PT. Exatamente. Antes ou depois da eleição do DCE? Depois da eleição do DCE? Não, perdão, desculpa, boa pergunta. Ai, Paulo, foi antes ou depois? Foi antes. Antes. Antes da eleição do DCE. Quando eu disputei o DCE, eu já era filiado ao PT. A gente já estava dentro do PT. E é esse grupo que queria que eu virasse presidente do PT. nós fomos convencidos que eu era muito jovem. Para você ter ideia, é um negócio louco. Aí assumiu um companheiro do trabalho, mas na executiva do PT, eram 11 pessoas, a gente tinha 6. 11 pessoas no meu grupo. Nós tínhamos 6. Chegou a ponto de um dia a gente conseguir vetar o presidente do PT de falar na imprensa. no caso de briga interna. E aí eu percebi, gente, eu sou um cara apto para liderar um grupo dentro da executiva que é o maior grupo. Mas não fui apto para poder ser presidente desse partido, mesmo partido no qual eu lidero o grupo dentro da executiva. Aí depois disso, eu me candidatei a presidente do PT. E aí, gente, é uma vergonha, mas eu não lembro mais a data certa, depois vocês vão conseguir me ajudar a achar. eu não lembro se foi em 95. Não, foi em 94. 94. Não. 94. Eu vou puxar de trás para frente. Em 2001, eu fui eleito secretário nacional. Dois anos antes, 99. Dois anos antes, 97. Então, eu devo ter sido eleito em 96, se eu não me engano. Presidente do PT. E lá, porque é por dois mandatos. enquanto presidente do PT. Uma vasta, e aí, para a galera arquivista, vocês vão adorar, porque assim, aí eu consegui, com os colegas, tem uns dois, três livros, só de reportagem, recorte de reportagem de jornais, que a gente aparecia quase todo dia, a gente estava na mídia, que era uma época de jornal impresso, muito forte, ótima. a gente estava na mídia. E aí, nesse meio tempo, a gente estava também construindo, eu estou falando, construindo a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Quando, eu estou falando que em 93, isso foi muito forte, mas, antes disso, já estava no movimento negro. Não tinha uma entidade específica. que depois a gente até criou, que é o CERN, Centro de Referência da Cultura Negra, que pela primeira vez levou para a Juiz de Foros cursinho para vestibulares para negros e carentes. Então, nós fizemos essa instituição. Chegou um determinado momento que a gente tinha 650 alunos na cidade. Eu tenho ex-alunos que passam por mim até hoje, lembrando da trajetória que foram aprovados na universidade, foram aprovados em concursos, e esse cursinho que a gente fez na cidade de Juiz de Foros. Então, você tinha uma atuação no movimento estudantil? E no movimento social. E no movimento social. Enquanto estudante, não tinha o nome CERN ainda? Não, não tinha, não. Não, não. A instituição que organizou hoje era o CERN que a gente tinha criado. Quando eu fui para a universidade, eu lembro que a gente começou a organizar o GENE, GENE, que era grupo de estudantes negros. O nome GENE não foi à toa. Foi exatamente para desmistificar as diferenças biológicas de raça. dizer que as diferenças de raça elas são sociais, não são biológicas. Então, eu não lembro o nome de GENE. E a gente começou a escrever artigos nesse GENE. Eu tenho uma amiga hoje que é doutora em psicologia. O primeiro artigo que ela escreveu foi nesse jornal e aí ela começou a se despertar para isso. E também a gente criou na universidade, quando eu cheguei lá tinha o nome do curso, era o FJF, não, perdão, jornalzinho da universidade. Era a universidade que era hoje de fora. O FJF hoje. Aí nós criamos o FJF ontem. Ou seja, tudo aquilo que de positivo a universidade falava no FJF hoje, a gente descia o cacete no FJF ontem, que é aquilo que faltava na universidade. E quando nós assumimos o curso noturno, olha que doideira. Eu tenho até hoje a minha carteirinha, eu vou mandar para vocês a cópia dela. A minha carteira da universidade, nós estudantes de curso noturno, que eu só fui para a universidade quando abri o curso noturno. Esqueci de falar isso. porque eu trabalhava. Então, não tinha como, de maneira alguma, ficar o dia inteiro na universidade sem trabalhar. Trabalhava o dia inteiro. Aí, a nossa carteirinha de estudantes, ela viu um carimbo de N nela. Puf! Aí eu escrevi um artigo. por que aquele N? Aquele N era um N de negro, de noturno, de nefasto. Aí, nós fomos buscando todas as palavras negativadas que começavam com a letra N e colocamos no jornal. E foi um maior sucesso que depois do ano seguinte, a carteirinha de estudantes era a mesma coisa para todo mundo. Não tinha mais o carimbo do N. Porque, para você ver, nenhuma universidade que cria um curso noturno, ela teve a necessidade de diferenciar os seus alunos. E ali, naquele momento, não eram só pessoas negras. Aliás, nós negros começamos a entrar na universidade a partir do curso noturno. Porque, antes disso, nós éramos os 2% de pessoas nas universidades em todo o país, segundo as estatísticas. Então, fazíamos esses jornais. a gente tinha uma militância no movimento estudantil e tinha também uma militância no movimento social. Era uma coisa bastante mais clara. aí eu assumo a presidência do PT e, nesse período, entre 90 e 93, 94, quando eu vou para a universidade, a gente cria o Senum, que é o Seminário Nacional de Universitários Negros. O Ronaldo participou do Senum, vários dirigentes aí, não sei se o Fábio participou, mas vários dirigentes. nós que éramos líderes estudantistas, líderes estudantistas, a gente criou o Senum. E a gente criou o Senum com o objetivo de organizar os estudantes universitários negros para disputar a UNE. Era isso. Às vezes, a gente tinha dificuldade até de montar a chapa por conta das questões internas, mas nós disputamos, a gente ia para a UNE, fazia discurso, enfim, começamos a chacoalhar a UNE porque até então não conseguia nos enxergar nesse período. A UNE não nos via, não sabia da nossa existência, nos conhecia, até porque a gente era muito pouco. Mas foi legal esse movimento que reuniram nesse primeiro momento poucas pessoas, mas essas poucas pessoas começaram a pautar determinados temas que hoje a UNE incorpora com muita facilidade, mas isso foi um processo, um processo muito difícil. Eu me lembro ainda que com, acho que o último congresso da UNE que eu participei foi quando o Lindenberg foi eleito, não sei se o Lindenberg foi eleito, não lembro. E ainda assim, nesse período, maior dificuldade, porque quem dominava a UNE logo depois da reconstrução? O PCdoB, que mais do que nós, o PT, a luta de classe para eles é central. Então, qualquer tema que eles entendem que é transversal não entrava no discurso, ele não estava ali dentro, ele não era contido. e contaminava inclusive nós do PT, os grupos do PT que estavam ali dentro. Então, foi muito importante. Junto com isso, veio a nossa atuação dentro do partido, de criar a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, que era um setorial da Secretaria Nacional de Movimentos Populares. E aí, eu lembro, se eu não me engano, que em 94, nós criamos uma comissão pró-Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, foi em Belo Horizonte, eu já estava nessa mesa, entendeu? Estava eu, Credilha. Que foi um encontro nacional, né? Foi um encontro nacional de negros do PT. Na escola sindical, aí já era do PT. Um encontro nacional de negros e negros do PT. Exatamente. A gente tinha feito outros encontros, esses de 94, é o que cristalizou a necessidade real de criar uma secretaria e, em diálogo com os dirigentes do PT, aí, Flávio Jorge e Bola tiveram um papel fundamental para isso, até porque são aqui de São Paulo, né? O PT ainda hoje é um partido eminentemente paulista, que me perdoe os meus amigos e amigas, mas é fato. Então, aqui em São Paulo, a sede era aqui em São Paulo, então, né? Foram duas pessoas que ajudaram efetivamente a gente construir isso. Construímos a possibilidade desse encontro lá em Belo Horizonte, constituímos uma comissão provisória, ampla, e em 94, não, isso foi em 94, e em 95, no décimo encontro nacional do PT em Guarapari, a gente cria a Secretaria Nacional de Combate Racismo. A criação da Secretaria impactou muito, eu lembro que lá, eu estava dizendo que eu vou mandar as fotos da nossa reunião com o Lula antes da, eu tenho essas fotos em casa, da nossa reunião com o Lula antes da criação, antes do discurso, da Benedita, quem fez o debate ali foi Benedita, foi Lula e foi o Zé Oliveira de Pernambuco, e a partir daí nós começamos um outro período do PT. 95 marca uma nova, a criação da Secretaria marca uma nova trajetória dos negros e negras no PT. Eu costumo dizer que, infelizmente até hoje, a gente que é petista toma toda a porrada do movimento negro. Se é petista, você toma uma porrada do movimento negro, se é movimento negro, você toma uma porrada do PT, dos petistas. Então, era um pouco isso, a gente ficava ali naquele meio ali, mas juntando a nossa militância dentro do partido com a nossa capacidade de dialogar com o movimento social. E eu acho que é isso que fez o sucesso da Secretaria Nacional de Combatio Racismo. A gente nunca foi apenas internamente petistas, nunca fizemos apenas a luta orgânica, em que pese você ter um secretário que acabava de sair da presidência, bem avaliada, da presidência de um diretório municipal de uma das cidades maiores, das maiores cidades do Brasil, com 600 mil habitantes, e virar presidente, perdão, virar secretário nacional de combate ao Assis na eleição de 2001. Estava dizendo ainda há pouco também que, assim, eu desconheço pessoas que assumem dirigência nacional do PT e que são do interior, e eu continuei no interior, eu continuo até hoje no interior, morando de fora, mas dizendo para as pessoas inclusive que não precisa ir para a capital como antigamente as nossas tendências faziam, se você despertava em algum lugar que eles faziam, jogava você para a capital, para ir na capital, você... Então, eu estou dizendo isso que é algo que a gente tem que começar a pensar, correto? De que forma que a gente incorpora, que até hoje acho que não tem uma política voltada para isso, de que forma que a gente incorpora pessoas que necessariamente não estão nas capitais, mas que têm capacidade de contribuição que estão nas cidades médias, que estão nas cidades cercovizinhas, que estão nas regiões metropolitanas, de que forma que essas pessoas também possam transformar em lideranças nacionais. É muito difícil chegar nesse estágio, falo por experiência própria. Então, chegamos aí em 2001, mas isso antes, a gente tinha uma... Desde 1995, aí a secretaria, o primeiro secretário foi o Flávio, eu tive no coletivo, eu sempre tive no coletivo nacional de combate ao racismo, até ir para o governo. Eu fiquei 10 anos completamente fora do PT e 10 anos depois eu voltei. Por isso que as pessoas falam, pô, mas mais sempre... Não, eu fiquei 10 anos fora. Quando eu fui para o governo, falei assim, não, agora já deu. Aí foi os dois mandados de SIDA, enfim, mas aí vamos falar. Então, teve o mandado do Flávio, o segundo mandado do Flávio e aí no segundo mandado, tem que ficar registrado, no segundo mandado tinha uma coisa de que eu seria o secretário. e eu percorri, eu criei a secretaria de combate ao racismo do Pernambuco, criei a secretaria de combate ao racismo do Goiás, criei a secretaria de combate ao racismo de Minas Gerais, criei... Eu saí, né? Enquanto membro do coletivo de combate ao racismo. do coletivo nacional. Eu era designado para isso. Para rodar o Brasil. É, para poder também a gente, numa possibilidade de a gente virar secretário. Aí, o meu susto foi quando não falaram nada, eu estava certo que eu seria o candidato e aí falaram comigo que eu não poderia mais ser candidato. Eu falei, mas onde é que se tiraram isso? Ah, não, é que nós fizemos uma reunião, aliás, foi só no encontro que eu fiquei sabendo. Só no encontro, eu não sabia. Eu vim, eu saí de Minas com a minha delegação prontinho para tudo acertado para a gente ser secretário. Ok, aí vim para São Paulo. Aqui em São Paulo, não, você não vai ser o candidato. O que aconteceu? Ah, não, que o campo majoritário avaliou e você é do campo à esquerda, então você não vai ser nosso candidato. Nós tomamos com o nome do Carlos Porto. Já tinham costurado esse negócio. Você era de qual tendência? Eu não tinha tendência nacional. Era de um grupo específico de Juiz de Fora que agora virou uma tendência nacional chamada o tribo. Era um grupo nosso, de gente da igreja, nós que vinhamos da igreja, movimentos populares. Então, a gente tinha esse grupo lá em Juiz de Fora. Nacionalmente, ah, peraí, eu vim para o encontro da Hora da Verdade. Agora estou lembrando. A Hora da Verdade é de qual? É o Falcão, era o Walter Pomar, era aquela garela que estava toda ali. Aí, assim, já me colocaram que você está na Hora da Verdade, você está contra a gente, não sei o que, então você não vai ser candidato. E a gente tinha um discurso interno que esse tipo de decisão não contaminaria a Secretaria de Combate ao Racismo. Porque foi muito legal, a gente não tinha divergências internas grandes, porque o nosso objetivo era um só, combater o racismo, promover, dois, né, combater o racismo, promover igualdade a gestão. e aí foi a primeira vez que as tendências efetivamente entraram forte para disputar a Secretaria. Bom, o que aconteceu? Eu fiquei, eu falei, olha, eu sinto muito, eu não recuo, né, fui para a disputa, mas já estava tudo decidido, no país inteiro estava tudo decidido, mas mesmo assim eu fui para a disputa. Aí, com quem que eu fui para a disputa? Com os delegados de Minas, que ficaram todos comigo, parte da delegação de Mato Grosso do Sul, na qual eu tinha a minha companheira, a minha ex-esposa, a Márcia, a Márcia Catarina, foi fundamental naquele momento e deu tão certo que a gente ficou casado 20 anos, né, então, ela também tirou uma parte, então a gente foi pegando algumas figuras nacionalmente que não concordavam com o que estava acontecendo. Mas os nossos votos só deu para me colocar no coletivo nacional. não deu para outra coisa, a gente foi proporcional já, naquela outra eleição proporcional, os nossos votos só me deu para colocar no coletivo nacional. Entrei para o coletivo nacional e aí eu atazanei a vida de quem estava no comando. Do Carlos Porto? Vocês vão ver, depois se não tiver, eu vou achar. Todo mês eu escrevi uma carta. Por que que não aconteceu isso, aquilo, 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 aquilo outro? Qual o trabalho que vocês estão desenvolvendo, assim, não sei o que? Mas enchi o saco. Que é meu compadre hoje, Carlos Porto. Meu padre vinha de casamento. Mas, não é que ela, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha trégua não. E a secretaria, muitas das vezes, ela funcionou em função disso. Aí o que aconteceu? Depois disso, teve uma eleição do nacional. Eu rompi, não é que eu rompi, é porque eu não achava, o Tildo em Santiago foi candidato, o Tildo em Santiago é um ex-senador do PT, ex-deputado, faleceu, foi embaixador do Brasil em Cuba, muito, muito próximo do Lula. E o Tilden, lá em Minas, resolveu lançar a candidatura dele com esse agrupamento que a gente tinha. Eu falei, não tem a menor chance. E apoio o Zé de Seu, como candidatura, porque tinha o meu grupo, sempre tive um grupo político para ganhar a eleição no PT, você sabe, tem que ter voto, não tem outro jeito. E aí, apoio o Zé. Apoio o Zé, e numa boa, e vim aqui para São Paulo em 2001, para negociar, falei, eu não quero brigar com vocês, eu já briguei o que foi suficiente, não tem motivo, vamos juntar, vamos fazer uma chapa junto de novo. Aí, fui na sede do PT Nacional. Aí, estava Flavinho, estava Bola, estava a Joana Dark, falecida de Osasco, de Osasco, e foi a Joana que escolheram a Joana para falar comigo, porque eu tinha uma boa relação com ela. Eu vim para pedir uma vaga para o Zaca, meu companheiro que também faleceu, falei, não, eu só quero que o juiz de fora fique na chapa, não quero que, o trabalho que a gente faz na cidade, na região. Na chapa? na chapa da eleição para o Diretório Nacional... Não, perdão, na chapa da eleição para o Coletivo Nacional. Ótimo. O Coletivo Nacional da Escritura de Combate ao Racismo. Eu vim para isso, falei assim, eu estou saindo, correto, eu não vou ficar mais, então. E aí falaram para mim, não, mas a Jônia veio conversar, nós conversamos aqui e você é o nosso candidato. Aí eu falei, vai ser igual, eu fui na vez passada. Aí você sabe, eu não vou, enfim, você conhece bem a história. Aí as pessoas falaram, não, não vai ser não, não sei o quê. Aí que eu virei secretário nacional de combate ao racismo com o apoio da maioria. E aí mesmo, os nossos grupos, acho que eu disputei, aí eu não sei, acho que os arquivistas aqui vão ter melhor condição de definir que eu, porque, sinceramente, eu tenho que pegar essa memória, essa história, para a gente lembrar. Aí eu fui eleito em outubro de 2001, foi 21, 26, 27, eu vi hoje o crachá. 26, 27, 28 de outubro de 2001. E aí que eu virei secretário nacional. Já em 2002, a gente já tem ali a campanha do presidente Lula. Bom, você estava, então você foi para a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Foi. Isso significa ocupar uma cadeira na Executiva Nacional. É. Isso. E como é que era a sua atuação na Executiva Nacional? O que que te cabia? Acho que é importante você ressaltar isso. Se eu infernizava, um amigo meu que foi ocupado, que era o Carlos Porto, acidente, eu imaginava como é que era a minha atuação na Executiva Nacional. Não tinha jeito. Foi ali que, quando começaram os textos, porque a gente tinha uma desatenção. Vocês podem verificar. Foi ali que, quando... Aí tinha muitos textos que a resolução que o PT colocava, não sei o quê. A palavra negro, preto, racismo, essas palavras pareciam nas resoluções do PT. Elas apareciam especificamente quando eu encontro, na cadena de resolução, mas nas deliberações, nas resoluções da Executiva, isso não aparecia. Então, a primeira coisa que eu cheguei, eu falei, cada texto que eu li, e aí, no primeiro momento, eu ajudava a escrever. No segundo momento, eu falei assim, para com isso, eu não vou escrever mais. Vocês sabem da necessidade disso. Se vocês acham, e até hoje acontece isso, infelizmente, se vocês acham que é uma pessoa negra que tem que lembrar de gente negra, então a minha função aqui não está valendo nada. O PT pode acabar com essa secretaria que ninguém vai fazer falta, ninguém vai sentir falta. Porque, ou vocês que são responsáveis por escrever os textos, incorporam isso, pode até me pedir um parágrafo, dou, mas ou vocês incorporam isso, ou a minha luta aqui, minha luta de todos nós, nem está valendo nada. Então, a principal coisa que eu fiz foi essa. E a segunda, ampliar o número de secretarias estaduais no Brasil inteiro. A gente tinha poucas, acho que oito. Fico muito feliz de hoje a gente ter 26 estaduais e mais do Distrito Federal. Todo Estado a gente tem, a gente quando faz reunião todo mundo comparece, às vezes falta um ou outro, mas de uma maneira de outra todo mundo comparece. Mas naquela época, estou falando de 92, era muito difícil. Mas a minha principal atuação em 2002 foi preparar a militância negra do PT para a disputa eleitoral. De 2002? De 2002. Correto? Para a disputa eleitoral. Eu não tinha outra, não tive outra missão. E foi legal que a gente conseguiu com a apoio de Carlos Porro, de Flávio Jorge, a gente conseguiu estar na coordenação da campanha do presidente Lula, formalmente, entramos na coordenação da campanha. Vocês entraram como vagas para negros ou entraram nas vagas gerais? Não. É como é até hoje, o centro é como convidado. Como força. Como convidado, como... A campanha setorial do combate ao racismo é de vocês. E aquela campanha foi muito legal, porque eu não me lembro... Nós fizemos seminários em todo o país, entendeu? para discutir qual era a nossa plataforma eleitoral, de que maneira que os negros iam se colocar. Porque recebemos a missão de fazer um caderno, que é o Caderno Brasil Sem Racismo, que eu digo que até hoje é o Caderno Referência, é o Caderno Referência, para o... Outros tantos vieram, mas com todo o respeito, eu ajudei a escrever todos, mas aquele ali foi o marco, o divisor de águas, entendeu? Que foi o caderno que estabeleceu a criação de um órgão para o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial, que depois veio a ser a CEPIR. Então, em 2002, a nossa... A minha única tarefa era organizar os negros e negros do PT, organizar a militância negra do PT para a disputa eleitoral e também para a construção do Ministério. Assim fizemos, em 2002 inteiro, até o final do ano, até o período eleitoral. Lula ganha as eleições em novembro. Não, em... Acho que foi... Acho que foi o segundo turno, foi em outubro mesmo. Não sei lá. Em 92? Eu não me lembro mais. Em 92, eu não me lembro mais se o segundo turno foi em outubro mesmo. 92 ou 2002? Ó, 92. Perdão, em 2002. Ah, em 2002, eu também não lembro se foi em novembro. Mas, enfim, só sei que teve o... E logo depois, na equipe de transição, nós conseguimos entrar. Aí a Matilde foi para a equipe de transição e eu fui junto com ela. Então, em novembro, a gente passou a ir para Brasília, correto? Então, para construir o texto que ia dar vida à Secretaria de Promoção da Igualdade Social, Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Social. Fizemos tudo isso, aí reunimos várias pessoas, dialogamos, basicamente, com o país inteiro e no Rio Grande... Ah, tá. Aí o que ocorre? No dia 23 de dezembro, se eu não me engano, aí o presidente Lula, aí teve cada coordenação de programa, apresentou seus documentos, então eu e a Matilde fizemos, chamou todo mundo em Brasília, várias pessoas para Brasília, Matilde coordenando o processo, reunimos gente do país inteiro com recurso do governo federal, já da equipe de transição, elaboramos um texto, elaboramos documentos, foi para a Casa Civil, revisado, tudo mais... Estava tudo certinho. Só que em 23 de dezembro, o presidente Lula anunciou o ministério dele. Tinha todo mundo lá, menos a Matilde. Ou melhor, menos a CEPI. Já tinha mulheres? Mulheres, direitos humanos, todo mundo foi no passado. todos os ministérios que receberam o nome de secretaria naquele período, lá estavam, menos igual a Lula de Acel. Bom, esse foi no dia 23. Aí no dia 26 de dezembro, está eu e o Matilde de volta para Brasília. O que aconteceu? A gente queria saber o que aconteceu. Eu estava falando ainda hoje que tem um documento que eu escrevi para os secretários, informando que a minha surpresa de o assunto não estar em tela, enfim, não sei o que. A Folha de São Paulo pegou esse documento, botou como uma matéria dizendo a perplexidade que acometeu todo mundo. Eu vou contar essa história em livro. Agora eu não vou falar para ninguém ainda não porque realmente aconteceu. Agora não. Não, no livro eu conto. porque assim, foram muitas reuniões, muitas reuniões. Aí o pau quebrou, ficou mal para cacete para o PT, muito mal, e aí me chamam para conversar. Foi uma cagada, foi a palavra que fala, foi uma cagada. Foi uma cagada, não sei o quê, não sei o que. Eu falei assim, não foi. Esquecimento seletivo, que se chama. Não é cagada? Esquecimento seletivo. Aquilo que, quem estava aqui, achou que era importante colocar, colocou. Aquele que achou desimportante, não colocou. Naquela época já foi isso. Aí, eu só sei, aí tem uma passagem que, eu só sei que foi, ainda em janeiro, aí janeiro saio, aí quando eu volto para Brasília, eu não lembro, acho que foi o final de janeiro. Estava eu e o Matilde ainda tentando recolocar a secretaria, falando, não, vamos reconstruir, vamos, calma aí, vamos conversar, vamos ver, vamos não sei o quê, não sei o quê. E naquela época, havia uma confusão danada entre o PT e o governo. O primeiro mandato nosso foi uma desgraça. Eu lembro. É Silvio Pereira fazendo lista de quem queria entrar para o governo. Foi um caos. E aí, na, aí eu passo mal. Eu passo mal. Vou para o hospital. É, 2003 já? 2003 já, em janeiro. Voltei para lá. Foi o primeiro episódio que eu tive de coração, não sabia que eu tinha doença. E você era bem jovem, você tinha 30 anos. É, 30 e poucos anos. Aí, o que que acontece? Eu, eu, eu fui, aí fui, eu, eu estava no mesmo, no mesmo lugar, no mesmo, na escola, escola, escola não, como se chama? Academia de Tênis, que era um hotel que tinha, acho que já fechou agora em Brasília, mas lá na Academia de Tênis, a gente morava, estava morando lá. E, morando assim, né, passava o tempo lá, pelo PT, para organizar a construção da coisa. E eu passei mal. Eu passei mal, estava no quarto, assim, aí o coração começou a disparar, 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 assim, droga, encher um banheiro, tinha banheiro, botei um banheiro, deitei lá. Aí, aí liguei para o Matilde, Matilde, não estou muito legal, não, é um negócio que é esquisito, mas eu vou melhorar. Falei assim, o que você tem? Falei, o coração está batendo, porque, quando eu deitei na banheira, fazia onda, aqui perto do peito, entendeu? Fazia uma ondinha na água. Eu falei, esse não é estranho. Esse não está legal, não. Aí, Matilde, pera aí que eu estou indo aí. Aí, eu fui lá, falei, está ruim. E aí, eu comecei a sentir falta de ar, aí eu fui para o hospital, fui para o hospital de base, lá em Brasília, e aí, só voltei na caixa de inversão, só no choque. Eu já estava indo, estava com 240 batidas por minuto, aí me deram choque lá. Aí, no outro dia, o vice-ministro da Igualdade racial, perdão, o vice-ministro da saúde estava lá, que era o Alves, estava a bola, aí, então, a galera, quando eu acordei, a galera estava lá. Eu fui para o hotel, eu fui para o hotel, depois, quando eu tive a alta, eu fui para o hotel. E aí, tem uma passagem muito legal, que eu recebo um telefonema lá no quarto, dizendo que o coronel Mesquita queria falar comigo. Aí, o Mesquita é bola, para todos nós, Zé Galvão Mesquita, o Mesquita é bola. A gente fala com bola, apanha merda, pelo amor de Deus, não estava com ele agora, não sei o quê. Ela falou que é coisa para ligar depois, que eu não vou levantar agora não, que se for urgente, é para ele vir aqui, brincando assim. Aí, beleza. Aí, eu falo, não posso falar agora não, não sei o quê, beleza. Aí, ligaram de novo. Mas, tá, o coronel Mesquita está querendo falar com você. Eu falei, gente, ele não vai parar, eu conheço bola. Eu falei assim, não vai parar. o cara, pelo amor de Deus, o que você quer? Ali, alô, o senhor Márcio, assim, só um minutinho, ficou o coronel Mesquita, ajudando de ordem o presidente, quer falar com o senhor. Era o Lula me ligando para saber como é que eu estava. Não foi isso. E eu xingando o cara, velho, eu querendo entender, eu xingando o sujeito. o Bola vivia fazendo, apontando para a gente. Então, eu achava que era coisa dele. E aí, me ligou, perguntou como é que estava, não sei o quê, e que a gente ia recolocar. Aí, eu fui, depois que me olhou, eu fui para uma reunião do PT, e ali disseram, olha, foi um erro, a gente reconheceu. Aliás, antes disso, várias conversas, várias conversas. Com Luiz Dulce, o Palocci, eu resolvi não conversar mais. Graças a Deus, que tudo mostrou que esse sujeito era mesmo, e aí, fui conversar com você do seu, eu e o Flávio. Nesse meio tempo, nas conversas que a gente tinha, várias pessoas falavam assim para a gente, olha, pessoal, inclusive, um conterrâneo meu, que eu vou contar em livro também, a gente não incorpora derrota, não. Não incorpora derrota, não. Não deu. Então, vamos para o ministério aí, como secretaria, cria força, olha como se a gente não tivesse. Cria força, cria musculatura, depois vocês vão, depois viram. Falei, esse enredo não serve para a gente. O Matilde estava do meu lado. Falei, esse enredo não serve para a gente. Aí, depois, se eu conversar, eu e o Flávio, Zé de Seu, o Zé também tentando descobrir o que que era, assim, descobri não, tentando ver se a gente incorporava proposta que estava circulando no governo. Aí, eu falei, Zé, não dá. Não dá. Ele falou, foi promessa de campanha, né, Amar? Foi. Foi promessa de campanha não cumprida. Se o nosso governo começa desse jeito, pelo menos para essa galera, não vai ter criabilidade não. E o movimento negro batendo, batendo. Viu Ani, Edio Silva, galera do país, descer, não lembro. Aí, me chamaram em uma reunião do executivo, porque eu fiquei sabendo que ia ser retomada uma criação. Aí, propuseram a data de 10 de fevereiro, eu lembro até hoje. Não, não sei o que ele ia fazer, não. Aguarda aí. Eu liguei para Matilde, falei, Matilde, estão propondo a data de 10 de fevereiro, mas eu acho que a gente tem que fazer no 21 de março, porque é o Dia Internacional de Luta contra o Racismo e é bom que a gente dá uma lapada nessa galera que a gente cria o ministério com esse simbolismo, dizendo para que eles não façam isso mais, que esse tipo de coisa não ocorra. e aí se foi. Criou-se a secretaria, nunca tinha mais de 600 pessoas, nunca teve tanta gente preta dentro do Palácio do Paranáltico, e aí a Matilde tomou posse. Então, aqui eu encerro a história da criação da CP. Você falou que ia voltar. Eu acho que é importante se o nome da Matilde foi natural, foi um nome natural? Tinha outros nomes na mesa? O PT, o PT, o Paulo, sempre tem outros nomes na mesa. Não, tinham vários nomes, tinham vários nomes. Eu contei uma curta historinha ali, que não vou repetir com detalhes, mas até o meu nome estava colocado, o PT queria que fosse meu nome, e aí apareceu aquela que foi daqui de São Paulo, o PT também foi relatora de Durban, Edna Roland, Olivia Santana, aí apareceram vários nomes, diversos nomes, entendeu? Mas um dia conversando com o presidente, o presidente falou assim, o nome que vocês indicarem é o nome que eu vou chancelar. E já estava tudo... Nós preparamos a Matilde para isso. A Matilde foi preparada, né? E a entrada dela na coordenação de programa de governo foi uma corda mesmo. O Flavinho participou, já falei, o Flavinho, o Carlos Porto e eu. Só até para o exercício do cargo, eu fiquei o cara mais colado nela o tempo todo. Ela tinha mais mobilidade, e a minha função também é um pouco cara essa. E depois que a gente criou, ela me convidou para ser secretário-executivo dela e eu falei assim, Matilde, tem mínima chance. Mínima chance. Eu conheço meu partido. Se vier nós dois para cá, daqui a pouquinho, daqui a seis meses, estão propondo a destruição desse... Eu conheço meu partido. E aí eu fiquei. Ela foi e só fui depois. No segundo mandato, eu fui para lá. Mas até a criação da CEPI, é isso aí, onde eu queria chegar. Eu queria voltar no seguinte, você estava contando a sua história de chegada em Juiz de Fora, chegada na universidade, a sua chegada no movimento social. Eu queria um pouco que você mediasse isso com momentos importantes do movimento negro. em 1988, que é a luta, a comemoração do centenário da abolição, em 1995, que foi o máximo de julgamentos palmares e em 2001, que foi o momento de Durba. Em 2001, você já estava operando em alta. Mas havia dois momentos ali que eu acho que... Você foi afetado pelas movimentações de 88? Não. 88 não, porque eu estava focado em movimento estudantil, basicamente. Então, a minha... Em 88... Em movimento estudantil secundarista. É. Em 88, o meu foco era primordialmente movimento estudantil. Correto? É. Ainda era secundarista, porque no secundarista, como eu não tinha perspectiva nenhuma também de ir para a universidade, eu fiquei ali, criando, enfim, mas me transformando em liderança local. Ali eu já tinha uma... Em 88, eu não tinha essa penetração no movimento social e nem no movimento negro, propriamente dito. Nem no movimento negro. Já fazia parte, já me sentia... Assim, já me sentia um homem negro. Já me sentia um homem negro, até porque, quando você não sente, a sociedade faz você sentir. Então, não tem escolha. Mas eu não pautava a minha vida na luta contra o racismo em 88. Isso foi virar... Você estava dizendo... Eu tinha 20 anos. Isso foi virar, que você fala, foi depois dessa eleição para o DCE que você sentiu o peso dos votos que você perdeu por ter sido... Não, antes disso, eu já estava. Quando eu fui para a diretoria do DCE, já em 1990, já estava atuando. Já estava atuando. Já estava atuando. Em 90, já estava atuando. Em 88, não, porque... É o que eu falo para vocês também. Juiz de Fora é uma cidade periférica. Por mais que seja uma grande cidade, é uma cidade periférica. E em cidades periféricas, esses sistemas, como até hoje, infelizmente, eles não chegam com a força que chega nas capitais. As organizações que as pessoas têm, os mandatos que são feitos em capitais, enfim, eles não chegam com a mesma força. Então, em que pese ter lá militantes aguerridos como o Lula, que era Luiz Sérgio, um companheiro nosso. Nessa época, já foi eleito o primeiro vereador da história de Juiz de Fora, do PT. O primeiro vereador do PT foi o primeiro vereador negro na Tanoia Lora Amaral. Então, Juiz de Fora é uma cidade que sempre teve a luta, a questão racial muito presente. A esquerda muito presente. chegou a época em que nós elegemos três parlamentares negros na Câmara. Hoje só tem um, mas já chegou. Então, sim, tinha ali, não sei se é por causa da universidade, não sei se é por conta da própria história da cidade, mas tem uma efervescência ali. Eu participava dessa efervescência, mas não liderava a efervescência. É nesse sentido. Eu era parte integrante. Então, em 88, eu não tenho memória aqui para te dizer de que maneira isso afetou a minha vida e de que maneira isso afetou a minha militância. Eu acompanhei, mas muito, muito, muito distante, que é absurdo. Quando você tem uma ação local, você fica absorvido ali, naquela ação local. Só depois que você vai crescendo, vai pegando mais idade, é que você vai começando a pensar, entender que nacionalmente aquela ação local tem a ver com o país e a sua atuação no país tem a ver com o mundo. Então, isso é uma escala que você vai tomando. O fato de também, igual eu te falei, o fato de eu não ter perspectivas de infância, de adolescência, perspectivas de universidade, perspectivas de crescimento, isso me botou pouco. Eu acho que isso não me ajudou. Diferentemente do meu filho. diferente do meu filho, que está com 19 anos e sabe que tem que estar na universidade. Entendeu? E já foi criado um outro padrão. Paulo, eu fui o primeiro. Esse negócio de ser primeiro, eu fui o primeiro mesmo. Ainda hoje, eu sou o primeiro. Aliás, a minha sobrinha agora, é mais nova, é que passou na universidade pública. Eu fui o primeiro da família a ir para a universidade pública. Entendeu? Então, é... continua esse negócio de ser primeiro em tudo, porque está chato. Eu falei para o pessoal que eu não quero mais. Entendeu? Está cansativo o negócio. E agora, é interessante que você acaba ascendendo, chegando no debate nacional por meio da disputa pela Uni, nesse seminário, o Senum. E aí, mas está coladinho ali com a marcha Zumbi dos Palmares de 95. Você se envolveu nela? Sim, completamente. De 95, pode-se dizer que eu já liderava um campo do movimento negro de gente fora. Quem organizou os ônibus fui eu, juntamente com outro companheiro, mas quem estava na liderança da organização dos ônibus, buscar dinheiro, trazer ônibus para cá, entendeu? Eu lembro que aquela marcha foi... Você lembra quem levou para você a proposta da marcha? Não, mas aí a gente já estava na Secretaria Nacional. Ah, é verdade. É. A partir de 92, eu já começo a estar no coletivo nacional. Aí já era, entendeu? Já começou a ser natural. É, já era natural. e já, enfim, ali já, ali já, ali praticamente a minha militância praticamente foi voltada para a questão racial, entendeu? Eu nunca deixei de disputar o PT. Nunca, nunca. Porque eu digo e repito sempre. Enquanto o PT, e eu não sou petista por patriotismo. De jeito nenhum. Mas enquanto para mim eu entender que o PT é o principal instrumento da classe trabalhadora e da população negra para a sua libertação, eu serei petista. No dia que ele deixar de ser, eu deixo de ser petista. Correto? Então, é, ser petista, diferente de muita gente para mim, é um estado de espírito. Correto? Então, eu vou ficar no PT enquanto ele possibilita isso. Agora, como é que o PT possibilita? Ele abre as portas? Não. Ele permite que você briga dentro dele e vai arrancando pequenos nacos. É o que ele permite. o problema é que outros partidos nem isso permitem. Você não chega nem, não tem condição de fazer a disputa. Tanto é que você sabe disso e eu fui, até hoje, batem em mim, e vou bater, não é problema não, que em 2005 eu vim aqui em São Paulo conversar com as lideranças, eu já era secretário nacional de combate, não, já era secretário nacional de combate acerto, isso, eu vim aqui em São Paulo para fazer um debate com o pessoal do antigo campo majoritário, que agora hoje é a CNB, antigo campo majoritário para dizer para ele o seguinte, olha, eu estou atuando lá em Minas, tem um parlamentar lá que a gente atua junto e eu queria, a gente estava querendo ver se era possível a gente ter um membro no Diretório Nacional, uma representação de um membro no Diretório Nacional. É, não vou falar não. problema não. Não é bom que você fique registrado. Não, se você achar que deve cortar, a gente edita depois, eles editam depois. Não, mas eu vou falar, depois vão bater em mim, você me conhece, né, Paulo? Me edita uma porrada eu nunca tive, então, quem bate apanha, então apoie. Você sabe, um parêntese aqui, você sabe que a maior forma de você da informação continuar sobrevivendo é a fofoca, e essas informações aí ganham as fofocas facilmente, né? Eu sei. Então é melhor que você tenha a sua versão aqui. Não, eu sei. mas aí chegamos e fizemos essa, aí o, aí foi Rochinha, Delúbio e, que eu nem lembro disso, e Silvio Pereira. O Rochinha aceitou, até queria ver a proposta, mas aí a resposta que eu recebi foi a seguinte, desse, desse, por satisfeito, se vocês tiverem na nominata do diretório. Ou seja, ou seja, eu estava querendo um membro, então o cara está falando, não, se você ficar na lista daqueles que poderão assumir, você fica despois satisfeito porque a disputa é grande, não sei o que, beleza. Voltei para Minas, conversei com o pessoal e montei a chapa, montei aquela democracia para valer e montei uma chapa, né, para a disputa nacional. Isso, percorri o país defendendo a chapa. Aí juntou-se a nós o saudoso Luiz Alberto, da Bahia, que era deputado federal, morreu assim, no final do ano passado, o, não, no final do ano passado, o Zé Cândido, aqui de São Paulo, que era deputado estadual, o Duval Ângela, lá de Minas Gerais, então conseguimos aí arrumar alguns parlamentares, não sei o que, e fomos para a disputa. O pior de tudo, para quem não quis aceitar, é que nós fizemos dois membros no Diretório Nacional, a gente tinha pedido um, e um para o Executivo, que fui eu. Quando eu saí da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo no período, eu deverei Secretário Nacional de Mobilização, por conta dessa vitória nossa. Tivemos mais votos que os companheiros do trabalho. Só qual não acha ruim não, só qual é apenas a realidade. Tivemos mais votos do que os companheiros do trabalho, entendeu? E aí eu fui para o Executivo. O legal daquele negócio, daquela disputa, e por isso que a gente tem que pensar em fazer disputa, é que o Executivo tinha 21 membros. 21 membros, meninos, meninas e meninas. E 10 eram do campo majoritário, 10 dos outros campos que disputavam o campo majoritário, e um voto que era o meu. Para onde eu ia, tinha a maioria na Executiva Nacional. Foi o maior barato esse negócio. E foi uma conquista, eu dou essa conquista aos negros e negros. Foi a nossa organização no país inteiro que permitiu isso. Ah, mas essas chapas... Não. O que a gente quer, o que o PT quer, é espaço de poder. Nós somos partido, que fomos talhados por poder. Agora, se é isso, permita que outras pessoas tenham poder. Enquanto o PT não permitir, vai haver isso. Vai haver essa disputa, vai haver a gente querendo conquistar esses espaços. Eu estou fazendo essa fala aqui porque, para ver que esse movimento... Aí, quando eu vou, aí ficam dois. Fica a Sônia Leite como Secretária Nacional de Combate ao Racismo, e fico eu como Secretária Nacional de Mobilização. Porque aí começam a crescer as coisas. Começa o quê? Começa... Aí que a gente começa... A partir dessa minha entrada, é que a gente começa a ganhar o volume no PT Nacional. É, eu acho que essa compreensão que você tem, que você trouxe aqui, que é o seguinte, precisa ter voto dentro do PT. O PT não serve para te abraçar, te pegar pela mão e levar para os cargos. Você precisa bater nas portas, chutar a porta, enfim. Porque os outros partidos têm a padeirinha... A porta empadeirada, né? Sim, sim. Empadeirada, né? É, é. Mas eu acho que isso aí é interessante porque as pessoas não percebem isso, né? E, na verdade, é a forma legítima de alcançar os espaços, né? É. É uma forma legítima de alcançar os espaços. No PT é a única forma. Você não está trapaceando. No PT é a única forma. Sabe por quê? Porque, assim, mesmo a conquista das cortas, eu vou falar dela, no PT, quem define as cortas no PT são as tendências. então eles colocam a pessoa negra ali, mas que na hora até hoje de eu partir para cima no Diretório Nacional, vem Ellen, vem duas, três pessoas. Os 20% somem. Eles sequer se manifestam. E foram colocados, são pessoas negras colocadas. Estou falando de negros petistas, não estou falando de qualquer pessoa negra, não. E não vem, não compra o barulho com a gente, entendeu? Porque é um negócio absurdo. Tirando o Periferias, eu vou até propor uma pauta para o jornalista que dá uma... Para buscar nos partidos políticos e também nas fundações, qual que é o percentual gasto com a questão racial no dia a dia. Qual que é o percentual? No PT é zero, porque há três anos, quase quatro anos, que o PT não me paga um tostão, porque, primeiro, que não pode. Segundo, porque eu recebo salário de outra fonte. Entendeu? Então, eu sou um secretário que trabalha de graça para o PT, entre aspas. E, Martins, nesse momento de 2005, foi um momento muito duro para o PT. Foi, foi. Foi um momento muito duro. Ação penal quase 70. Você estava na direção nacional. Eu estava na direção nacional. Eu estava na direção nacional em 2005 como secretário nacional. Eu não tinha o cargo formal, né? O cargo foi. Passei a ter em 2005. Na eleição, eu passei a ter. Eu passei a ser membro formal do Executivo Nacional, do Diretório Nacional. Ótimo. E como é que você, como é que isso impactou a luta do combate ao racismo? O que é essa crise do PT? Não, mas foi muito legal de uma forma ou de outra. Porque a primeira aparição do presidente Lula depois das porradarias foi na Conferência Nacional de Promoção do Igor Odisseal. Onde foi o acionado, onde recebeu o carinho das pessoas, onde todo mundo ali, ele percebeu que aquele campo ali, efetivamente, ele podia contar. Deu problema de novo? Não? Que aquele campo ali, ele podia contar. Então, para nós, que estávamos fazendo problema, foi muito importante, né? Aquele momento. Agora, internamente, as coisas começaram a mudar porque tinha a Sônia e tinha eu. Aí tinha umas duas pessoas negras que vieram também da luta, da questão racial para poder fazer algum nível de confronto lá dentro. Porque no PT é isso. O que nós fizemos ao longo da nossa história no PT, nós negros e negras? Confrontamos o status quo do PT. O PT também tem o status quo. o status quo. Nós confrontamos. E ao confrontar, a gente abre pequenas lacunas. E nessas lacunas, a gente consegue pôr isso para a sociedade. Porque se não é um governo do PT, a política de cotas da maneira que está estabelecida hoje não existiria. A política de financiamento educacional não existiria. Se não é, somos nós, não teria um estatuto da igualdade racial. Se não somos nós, nós não teríamos o STF validando essas políticas, nós não teríamos a política de Paquilombos validada enquanto política efetiva. Eu estou falando de alguns aspectos. Nós não teríamos a mobilidade social que nós fizemos de mais de 30 milhões de pessoas. Você pode ter certeza que 75% dessas pessoas eram negras. Nós não teríamos o Minha Casa Minha Vida com a maioria das pessoas do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2, sendo mulheres negras. E ainda assim, isso depois de 2016 para cá foi completamente destruído. Eu não quero falar ainda da atualidade, mas para reconstruir isso não é fácil. Não é fácil. Interna e externamente. Não é fácil. Em 2005, teve uma marcha, uma marcha subida mais 10. Uma marcha falada antes de 95. Ótimo. Perfeito. Você me perguntou sobre... E você não desenvolveu completamente ainda. não é isso? É, é. Falar assim, dos impactos, dos atores, da sua participação. Então, eu, na minha pequena cidade de fora, no estado de Minas, porque, assim, eu esqueci de dizer, eu também fui coordenador de aventura estadual em Minas Gerais e eu fui do diretório estadual, enfim. Eu fui galgando esses espaços no PT porque e aí tem muita gente que critica a minha atuação e tem direito a criticar, mas desde cedo, quando a gente falou assim, olha, nós trabalhamos pra caramba, nós atuamos pra caramba, a gente não tem visibilidade necessária e a gente não alcança o poder político. E que a gente descobriu, muito jovem, não, o poder político está nos partidos políticos. É ali que tem o poder. hoje eu tenho um cargo de diretor estatal por quê? Porque estou no PT. Não tem outro motivo, correto? Agora, é lógico que dentro desse organismo eu tenho que correr pra poder fazer com que ele absorva a gente. Então, quando nós descobrimos que o poder político efetivamente está nos partidos e assim, a minha trajetória é essa, correto? Eu não sou, já disse, o PT não é panaceia pra mim, não. O PT é um instrumento, correto? E eu penso que nós, negros e negras, deveríamos entender o PT dessa forma, como instrumento. Porque criticar o PT é muito fácil. Criticar o PT é muito fácil. Agora, qual outro partido faria o que nós fizemos, os avanços, qual outro partido que daria os avanços à sociedade brasileira pra questão racial, pra luta pelas mulheres, pra luta LGBTQIA+. Qual? Nenhum outro. Porque, na verdade, não são partidos. Conglomerado de mandatos, conglomerado de gente, de cartoriais, que fazem política. E é por isso que a gente não consegue ter maioria no Congresso Nacional. Dificilmente a gente vai ter maioria no Congresso Nacional enquanto a estruturação dos partidos políticos no Brasil continuar sendo do jeito que é. Agora, se você sabe disso, se você tem condições de perceber isso, perceba, venha pro PT, discute o PT. eu sempre converso com os meus companheiros e companheiras. Olha, eu vou te falar, a Glaze eu adoro, adoro mesmo, sabe? Tem gente que, eu gosto de todo mundo, mas tem gente que gosta um pouco mais. A Glaze eu gosto um pouco mais, é aliada. Eu tenho certeza que ela é aliada. Mas nunca vai bater uma crise de consciência negra na Glaze que ela vai falar assim, gente, a partir de hoje eu vivenciei aqui toda a minha branquitude, meus privilégios, eu estou saindo para dar lugar para o Martins assumir o meu lugar. Se eu não for tomar o lugar dela, ela não sai. Então, se a gente não entender isso, entendeu? Aquela pessoa branca, e eu quero fazer um debate muito grande sobre a branco-dependência petista. Nós temos esse negócio chamado de branco-dependência. Estou tentando desenvolver melhor essa tese, mas dizendo o seguinte, nós debatemos sobre tudo. As pessoas negras debatem sobre saúde, sobre educação, sobre tudo, e todo mundo que olha a gente falando sobre educação racial acha que a gente só leva educação racial. Aí alcunham a gente com esse negócio de identitarismo, ganho de balela, ganho de palhaçada. Entendeu? Por quê? Porque nós somos plurais. Aliás, a nossa descendência é plural. Entendeu? Porque se você verificar, todos os países que foram colonizados, os africanos que foram colonizados, em todos os países, todos esses países são bitrilínguos. Todos. O cara fala a língua original do seu país antes da colonização, fala a língua da sua tribo e fala a língua do colonizador. E aí acha que os incompetentes somos nós. Entendeu? Aí quem não sabe falar somos nós. Os brancos não. Os brancos só falam a língua deles. Só falam a língua deles. Não conseguem falar a língua de ninguém mais. Eles não têm dialeto, não têm nada. É a mesma coisa dos indígenas do Brasil. Eles são bilíngues. Eles têm que falar dele e aprender a língua do branco. Porque senão eles não se comunicam. Então, esse esforço dobrado e redobrado que a gente tem que fazer pela nossa carga genética, carga ancestral, ele tem que também estar dentro do PT. Você entende? Ele tem que estar dentro do PT. Eu posso ser um militante que apoia o branco. Não tem problema. Não se trata disso. Mas esse branco não pode impedir de fazer a política para o meu povo. Ele não pode. Eu posso apoiá-lo, posso fazer campanha para ele, entendeu? Mas ele não pode me subjugar. Por isso que eu falo da branco-dependência, que os nossos companheiros, a grande maioria nossa que está no PT e que está no desespaço, estão com um dirigente branco, estão com um parlamentar branco, estão com um executivo branco, que, na grande maioria, não permite que essas pessoas atuem. Eu dei um exemplo aqui das tendências. As tendências colocam pessoas negras que eles, dentro da própria executiva, dentro do pódio-diretório, eles não brigam junto conosco. Isso que eu chamo de branco-dependência. O que a gente tem que mudar. E muda como? Eu te apoio, estou junto com você, naquilo que for do seu mandato, vamos debater, vamos fazer junto, mas, naquilo que for de empoderamento meu e do meu povo, eu também tenho liberdade para fazer. Enquanto não houver essa liberdade, vai haver a branco-dependência. Mas, enfim, ajuda aí. É, você, eu quero que você faça, você puxou o papo de 1995 e acabou entrando numa reflexão sobre poder. É, que porra. Mas, assim, o processo de, você falou um pouco do processo de construção da marcha. Isso. Que você se envolviu. Deixa eu voltar para aí. Deixa eu voltar para aí. Processo de construção da marcha. A marcha foi um divisor de águas no Brasil. Nós temos movimento negro pré- e pós-marcha. Correto? A marcha, ela juntou e aí, eu te falo, foi o primeiro movimento que juntou todo mundo. As centrales indicais até hoje que eu tinha com a gente falando que a gente não deu o devido valor, não deu nada. Dane-se. Dane-se. Elas tinham que estar ali mesmo apoiando e mesmo que não pudesse ninguém falando, mesmo que não tivesse ninguém falando, era o dever deles fazerem isso. É o mínimo de reparação que se tem que dar pela luta da nossa desconhecida, irreconhecida. Então, ali juntou CUT, juntou várias organizações indicações indicais que tinham o recurso para nos ajudar, juntou várias organizações de movimento social que já tinham estrutura, juntou organizações internacionais que eu digo que distribuíam as migalhas do capitalismo para a gente e tem muitas organizações negras que pegam essas migalhas e brigam com outros negros, mas vamos voltar para o assunto que é a marcha. E aquela marcha foi, para mim, esse divisor, porque foi muita gente em Brasília. Foi muita gente. Muita gente. Pressionamos o Congresso Nacional, pressionamos o governo. Tanto é que logo depois foi a primeira vez, primeira vez que o governo brasileiro, através do Fernando Henrique Cardoso, ensaia no reconhecimento do racismo no Brasil. Que até então isso não tinha. Então, a marcha já surtiu o primeiro efeito, grande efeito, que é esse de forçar o Estado brasileiro a reconhecer que existia racismo no Brasil. Porque até então predominava a democracia racial e ninguém tocava nesse assunto. A segunda coisa, criou-se ali um grupo de trabalho interministerial, um GTI, que nós, parte da esquerda, recusou-se a participar para se tratar do governo Fernando Henrique Cardoso e a gente achava que aquilo iria ser mais um espaço de cooptação das pessoas negras que efetivamente de resolução dos nossos problemas ou apontamento de propostas para a resolução dos problemas. e acaba que foi um pouco isso mesmo. Ficou ali alguns iluminados ali debatendo, não vou falar o nome de ninguém. Ficou ali uns iluminados, vocês buscam lá para saber quem estava no GTI. A gente entrevistou uma pessoa que estava lá. Que ótimo. Nesse projeto. Tá bom. Mas naquela época, em 1995, eu era radical, né, gente? Eu falei com vocês, eu era um menino bastante radical e inclusive dentro do PT eu tinha uma visão... Enfim. Mas você acha que foi uma decisão acertada? Naquela época, falava em classe média minha e eu tinha o horror. E você, mas você acha que foi uma decisão acertada não participar? O quê? Você acha que foi uma decisão acertada não participar do GTI? Eu acho que se a gente não participasse, porque o que era o GTI? Um apanhado daquela galera toda que estava ali. Então era como se o GTI representássemos todos nós que estávamos ali na marcha e não era fato. Não era. A maioria de nós não queria nem diálogo com aquele governo. Não queríamos diálogo com aquele governo. A gente queria outra coisa, a gente queria que eles apontassem outra coisa. Aí veio, aí veio Ruth Cardoso, também com os discursos, mas enfim, mas de uma maneira ou de outra, para a sociedade foi importante. Isso que eu quero dizer. Para a luta política, nem tanto. Nem tanto. Mas para a sociedade acabou sendo importante porque ali a gente começa de outra forma a debater. E aí também logo depois que eles criaram o ProUni. ProUni, se eu não me engano, foi criado... 2004, 2003. Não, não. Então foi outro. que aquele menino daqui de São Paulo participou daquele jornal, aquele menino de Cubatão. O Júlio? Não. Aquele jornalista... Do Gival? Do Gival. Ele participou do negócio, depois criou-se, esqueci o nome, depois eu vou lembrar. Criou-se uma instância no Ministério da Educação e eu vi, e o Ministério da Justiça também começou a desenvolver alguns programas, já no governo do Fernando Henrique, que o Ivaí estava lá, Ivaí naquela época era tucano, e começou a desenvolver alguns programas. Por exemplo, a minha entidade, lá em Júlio de Fora, nós acessamos os recursos para poder manter o curso para me estimular para as línguas carentes. Correto? Então, e eu acho que tudo isso foi produto da marcha. Entendeu? De uma maneira incipiente, mas isso foi tudo produto da marcha. Agora, do ponto de vista de mudança política, de fato, só depois do governo Lula. Entendeu? Mas, e outra coisa, a marcha mostrou para o mundo a nossa presença. Entendeu? A marcha mostrou para o mundo a presença negra no Brasil. A partir dali, o questionamento ao Brasil do porquê não ter gente preta nas delegações, nas comissões, não sei o quê, nas comitivas que iam visitar o mundo, começou a ser maior. Então, eu penso que ali foi um grande divisor porque a gente conseguiu uma unidade que não conseguiu nas outras duas marchas. Aí que nas outras duas marchas já começou aquela galera das grandes ONGs quanto a galera das entidades. Entendeu? Por isso que dividiu a marcha. Nós, enquanto entidades, apoiavamos o governo e apoiavamos o governo abertamente. O pessoal das ONGs faziam críticos porque achavam que os avanços que tinham que ocorrer teria que ser gigantescos, mas durante o período anterior ninguém, eles não tinham essa mesma visão. É um trem que eu vou falar que é igual, agora eu estou vendo, passaram-se seis anos aí sem ninguém ter aumento, sem não sei o quê. Agora estão com vários setores, inclusive ligados a nós, começando a pensar em fazer greve. É fácil fazer greve em governo fetista. É fácil. Fazer greve em governo vai tranquilo, porque sabe que a gente não vai fazer um monte de coisa que na direita não faz. Então, multar e frutantes é um pouco isso que aconteceu na marcha, sabe, de pessoas que tinham uma crítica, às vezes até infundada ao governo, outros nós criticávamos, mas ao mesmo tempo estávamos ali para poder fazer a mudança. E isso acabou, enfim... Isso em 2005, né? Isso em 2005. As duas marchas. Vamos voltar um pouquinho para 2001, em Durban. Você acompanhou esse processo de Durban? Todinho, só não fui. No último dia eu não consegui ir. Mas você queria ir ou você optou por não ir? Não, eu optei por não ir. Porque em Durban a gente começou a fazer vários processos. Tivemos um encontro no Rio de Janeiro, e aí a gente já estava reunido enquanto partido, enquanto Conem também, enquanto... Aí fomos para lá, enquanto Força Nacional, e tem isso, tem a minha presença... Não a minha presença, porque eu tenho uma divergência na Conem, de que o nome da instituição é Coordenação Nacional de Entidades Negras, correto? Diferente do MNU, que é o Movimento Negrificado. O MNU é CPF. Não é indivíduo. Aqui na Conem, é CNPJ, entendeu? É. Essa é um pouco... Não, de diferença entendo, porque eu acho que... O MNU é CPF. Você se filia enquanto indivíduo. A Conem foi criada para se filiar enquanto instituições, entidades. Tanto é que era Coordenação Nacional de Entidades, não de Pessoas Negras. Não indico mudar, mas acho que a gente pode fazer isso. Então, a minha entidade era filiada à Conem. E nós rodamos o país inteiro ajudando a preparar Durban. Debate sobre... Por isso que foi a maior delegação no mundo, foi do Brasil. Entendeu? Através de financiamentos, através de vaquinha, através de ajuda do movimento sindical, enfim. Foi a maior delegação. E Durban, por ter também tido uma relatora, que é a Edna Roland, que é do Brasil, acabou nos ajudando a trazer para o país aquela pauta. Agora, eu tenho uma divergência, eu não dou a Durban toda a importância que tem, como se eu partia de Durban, antes disso não existia nada, a partir de Durban o governo... Porque não. Fala bastante sobre isso, que é bom. Não, porque Durban só pode existir e nós só podemos ser a maior delegação, porque efetivamente no Brasil você tinha uma força política do movimento negro muito forte, muito fortalecida. Muito fortalecida. Criticam a gente, e o presidente Lula tem essa crítica, e foi o maior barato, o Matilde deve ter falado aqui com vocês, que um dia nós reunimos com o presidente Lula, ele falou assim, o problema de vocês, Matilde, é que vocês são muito divididos, entendeu? Não tem uma organização unificada, centralizada, não sei o que, tem muita divisão. O Matilde falou para mim assim, é, presidente, eu concordo, mas vamos falar do movimento sindical? pessoal, quais são as centrais que existem mesmo, presidente? CGT, CUT, você não sei o que, e aí só fala que nós somos divididos, entendeu? Uma porrada, porque essa visão é que chega até eles, entendeu? Nós somos divididos, não, nós somos plural, né? Mas ainda eu digo, o movimento negro foi o único movimento que fez a maior revolução silenciosa da história do Brasil. e nós do PT tem algo que é nosso e só nosso e nós da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo temos algo que é nosso e só nós. Fomos nós que organizamos toda a documentação que iria se consolidar no Brasil sem racismo. Fomos nós que criamos um órgão e fomos nós que indicamos a ministra. Nenhuma organização no país conseguiu fazer isso. Nem a CUT. Tanto que o ministro do primeiro governo Lula não foi a CUT que indicou. Ministro do Trabalho não foi a CUT que indicou. A ministra das Mulheres do primeiro governo Lula não foi as mulheres que indicaram. Foi aquela senadora do Rio Grande do Sul que eu esqueci o nome agora que foi indicada. Então, sabe? E o problema é que às vezes a gente não dá conta dessa nossa força e não traduz essa nossa força em publicação, em diálogo. Mas a Secretaria de Estado fez o dever dela de casa direitinho. Organizou, debateu, formulou, criou e indicou. Tanto é que os nossos debates eram quais forças que iam, até as forças que iam, até as pessoas que iam, fomos nós que indicamos. Nós ajudamos a indicar. então, eu digo que foi uma coisa, depois isso se perdeu, né? Mas eu acho que isso foi uma coisa muito importante para nós. Agora, se perdeu também porque nós nos perdemos um pouquinho nos dois governos. Aí um outro lado. Na construção dos governos, na execução dos governos, nós nos perdemos um pouco. Até porque não é fácil, eu falei, em 2003 era tranquilo você ter gente ali que não sabia nada, porque nenhum de nós sabíamos nada. Nenhum de nós. Pouquíssimos de nós tinham assumido algum cargo governamental nos governos do PT, em municípios ou em governos do Estado, que a gente teve antes daquilo. A maioria de nós só parava a aprender mesmo. Tinha jeito. E aprendemos bem. O que eu discordo, inclusive de agora, no governo que chama de transformação e reconstrução, você colocar neófitos para reconstruir. Quando você fala de reconstruir, você tem que ter pelo menos traquejo, digamos, que seja uma parede que foi destruída. Você quando reconstruir aquela parede, você tem que ter pelo menos traquejo de utilizar a colher, a massa, o tijolo, saber colocar ali. Aí você chama um menino que está passando na rua, vem cá, me ajuda a reconstruir. O governo está errando nisso. Nas ações centrais, ele não errou, não. Só colocou gente bambambam. Ministério da Justiça, ministério da Justiça, ou, né, só gente experimentada. Agora, os nossos ministérios não foram feitos. E nós estamos padecendo com críticas. Ontem eu vi, inclusive, eu não li a matéria, só vi a manchete, eu odeio falar sobre manchete, mas, infelizmente, eu não li, que as mulheres, o orçamento do ano passado, elas executaram menos de 20% do orçamento geral do Ministério das Mulheres. E como é que a Secretaria de Combate ao Racismo tem atuado nisso? Não temos atuado. Esse é um problema. Não temos atuado porque o movimento de mulheres no PT, por mais que seja comandado por um indígena, ele é eminentemente branco, como o movimento LGBT, como tem, então, fica muito difícil desse contato. Aí, nos sobra, basicamente, a tentativa de diálogo com aqueles órgãos que fazem a política como são o negócio desse ano. E isso a Secretaria tem feito? Olha, tem tentado fazer. Veja, veja. Se não quiser falar, também não precisa falar. Não, vou falar. Aqui é bom, que depois vocês me mandam o copião de estranha, que aí, muita coisa, é a primeira vez que eu estou conseguindo falar de um monte de coisa tudo misturado, ao mesmo tempo, na hora, a gente vai achar o risco para entender tudo. quando, da montagem dos grupos de trabalho da equipe de transição, eu e a Nilma coordenamos o novo grupo de igualdade racial na equipe de transição. Eu, a minha ex-ministra, a Nilma Limpo. E, essa coordenação envolveu muita gente, nós fizemos um encontro ferrado, mais de duas mil pessoas, damos trabalho igual o louco para a Roseli, mas fizemos isso, o PT ajudou, fizemos, fizemos muito legal. E aí, os outros ministérios, as coisas estão acontecendo, o nosso, o da igualdade racial, não, foram parados. algumas organizações do movimento, você deve ter acompanhado esse movimento, gente do próprio PT, dos novos partidos com que a gente conversa, acharam por bem fazer a indicação de um nome, não para que efetivamente possa ir, como não foi, mas que abrisse o debate sobre quem iria, porque estava um silêncio sepulcral, não dá, aí lançam o meu nome, as organizações lançam o meu nome, indicando o meu nome, na verdade, porque não tem eleição, eu falo, não tem eleição para ministro, ministro é indicação, então, lançam, indicam o meu nome para o PT, para o presidente, para o PT, o PT absorve o meu nome, leva o meu nome para o presidente Lula, aí nesse meio tempo, a ministra Aniele, que estava no grupo de trabalho de mulheres, não no grupo de trabalho de igualdade racial, é ensada como a ministra da igualdade racial, logo que ela foi empossada, eu mandei para ela elogios, me coloquei em exposição enquanto secretário nacional para dialogar e tudo mais, isso já em janeiro, e ela só foi conversar comigo agora em dezembro do ano passado, então, isso impediu que a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo pudesse ter qualquer tipo de diálogo com o ministério, entendeu? E se esse ministério, que é o ministério mais afeito às ações da secretaria, a gente teve essa dificuldade, imagine você e os outros, né? Então, a gente estamos retomando, estamos agora tentando, com a vinda da ministra para o PT, a gente está tentando conversar, tentando fazer indicação de nomes, que possam compor, que sejam indicações do PT, para estar no ministério, isso nós estamos fazendo agora, somente agora, mas ainda dá tempo, A gente tem ainda dois anos e meio, dois anos, dois anos de governo pela frente, Daqui a pouco é eleição de novo, né? Então, tem isso. Agora, eu, aliás, menos de dois anos, nós estamos em 2024, quarta eleição de 2026. Tem dois anos e vem ainda. Não, eu digo que já começa, no início do ano, já começa a eleição, né? Mas, então é isso, agora, estamos voltando, estamos dialogando, né? E, a gente está preocupado, a gente está preocupado, porque o desmonte que foi feito das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil é sem igual. Eu estou metendo a mão no microfone de novo aqui. Ah, tudo bem, ele está me ouvindo. Quais as principais políticas de igualdade racial que foram desenvolvidas pela primeira geração delas, desde 2002? Eu vou dizer o seguinte, eu vou te responder de maneira diferenciada. Eu acho que todas as políticas que estão hoje, ainda, foram desenvolvidas na primeira geração. Não tem nada de novo diferente do mandado amativo. Nada de novo. Nada de novo. Só com sexual execução. E é um problema. Porque todos que passaram por lá não tiveram condições de pensar alternativas. Novas políticas, novos nichos de atuação. Porque o que se tem? As secretarias são as mesmas quando a Matilde assumiu. Quilombola, ação afirmativa, Sinapi, que é promoção da igualdade racial, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade racial. Mesma coisa. tudo isso foi pensado lá atrás. A aprovação do estatuto foi em 2010, mas foi lá atrás. Já estava tramitando há anos no governo. Eu não consigo enxergar. Posso estar sendo leviando, leviando, por não ter estudado aí, mas eu não consigo enxergar. Do ponto de vista de política pública, alguma coisa que seja diferente de cotas, alguma coisa que seja diferente da educação. A nossa saúde, por exemplo, a gente não avançou. Por isso que a informação de saúde entregada à população negra, eu não vejo avanços, não vejo algo assim que você pode se estabelecer. No campo, eu não sei como estão as políticas para quilombos. Titulação, a gente não está conseguindo fazer mais. Eu não estou dizendo que seria diferente se fosse uma ativa. Eu não estou dizendo. Eu estou falando que sim. Está engessado. E para isso, havia necessidade de colocar a gente experimentada. Um mix de gente nova e de gente experimentada para atacar. Quando você pega a maioria de gente nova, você tem ainda o que em qualquer lugar. Eu estou no cargo hoje, eu saí da Secretaria de Planejamento e Orçamento de Juiz de Fora, porque eu fiquei três anos. Aí saí e estou hoje em um cargo em Governo Federal. São seis meses e olha que eu sou um cara, eu me auto-identifico como gestor hoje. Sou do Movimento Negro, mas eu sou gestor. Afinal de contas, tomar conta de um orçamento de 3,5 bilhões durante três anos, você tem que ter algum nível de sagacidade. Você já era tirado. Fazer, mesmo que meia contra agosto, um orçamento com déficit zero e entregar para a cidade, você tem que ter algum... Então, assim, o fato de eu me definir como gestor me dá algumas vantagens. Mas, mesmo assim, quando eu assumo um novo cargo, eu percebo que eu tenho que levar seis meses naquele cargo para assimilar aquilo tudo, para saber os nomes, para saber... Sabe? A partir de seis meses é que eu começo a desenvolver. E é um governo curto que veio do maior embate eleitoral da história do país. O país foi capturado pela extrema-direita com alguma coisa que nunca aconteceu. Uma extrema-direita raivosa a partir do ódio, a partir da desavença, a partir da barbárie, do extermínio do outro. E para construir isso não é fácil, não. Eu sei que o presidente Lula está passando. Ontem saiu uma pesquisa que você adora acompanhar, com certeza você deve ter visto. Eu acredito naquela queda. Acredito. Eu não sei se é por conta da criação de Israel ou se é por conta de a gente não estar no moção do serviço. E isso é um problema sério. Isso é um problema sério porque nos debilita cada dia mais. e é um tema que tem que ter gente preparada em todos os aspectos, em todos os âmbitos para poder reverter esse quadro. Porque não é só o presidente Lula que é responsável. Eu imagino a carga desse cara. E aí, hoje, ele cercado de um monte de gente que não eram as primeiras pessoas que eram cercadas antes, ele vai e faz aquele pronunciamento na filiação da Marta. não importa se você é branco, negro, amarelo, você tem que ser capaz. Quer dizer, o resgate do discurso da meritocracia é que a gente tentou há muito tempo abolir e volta na palavra do presidente da República de esquerda. Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o momento hoje, não quero que isso fique registrado. Muito preocupado com o momento que a gente vive hoje em função daquilo que a gente pode contribuir. Veja só, há um movimento, eu estou falando de dificuldade, mas há um movimento por conta dessa base que nós queremos no Brasil inteiro, há um movimento que é irrefreável. Esse movimento não tem volta, que é as pessoas negras assumirem postos de poder. não tem volta. Pode lhe falar o que quiser, pode dificultar os nossos caminhos, a gente pode levar mais tempo, mas é um movimento irrefreável. E de que forma que esse movimento ganhou corpo na disputa dos espaços de poder? a partir do financiamento especial de campanha para pessoas negras. eu estava dizendo mais cedo... Você acha que isso tem um impacto mesmo? Vai ter. Eu estava dizendo pelo seguinte, até 2020, até 2020, a gente não escutava a palavra identitarismo, identitarismo, não existia essa porcaria. A gente não estava na hora do dia, não existia. aí a partir de 2020, quando você tem o primeiro momento de financiamento de campanha, quando estabelece-se que você vai ter um percentual voltado para as pessoas negras, e quando essas pessoas negras vão receber esses recursos, têm sucesso nas eleições, começam uma série de teses para verificar que movimento é esse. Não percebe que esse movimento é de 1500, quando os primeiros negros e negras aportaram os escravizados aqui nesse país. Esse movimento é de 1500, movimento é de agora. E, dentro do PT, quando? Nós temos que apurar aquele negócio, esse conceito de pardo. Mas, em 2020, nós fizemos 51% de pessoas negras eleitas vereadoras e vereadoras no PT. Em 2022, nós saímos de quatro parlamentares negros e negras eleitos do PT, que eu estou falando, para 13. E aí, as pessoas começam de novo, e aí, o tal de digitalismo aparece. Para quê? Para que me colocaram uma caixinha. como se quem os votos que elegem as pessoas negras fossem diferentes do voto que elege as pessoas brancas. E nós, movimentos negros, sabemos muito bem que negro, somente o voto de pessoa negra não elege gente negra. Então, tem um movimento da sociedade onde as pessoas não negras também estão reconhecendo que é preciso de fazer um nível de reparação do que aconteceu no país. E, gente, pessoas brancas que são antirracistas, eles estão somando a isso, estão elegendo, votando em pessoas negras. Por quê? Porque nós fizemos esse discurso, nós falamos sobre isso, nós defendemos isso a vida inteira. E somente agora, quando a gente consegue apresentar para o país as nossas candidaturas, o que acontecia antes? Nós tínhamos candidaturas. mas como é que se apresenta uma candidatura? Com material publicitário, com tempo de TV, com gente na sua campanha, com condições de você pegar um carro e visitar as pessoas. A gente não tinha isso. Aí, quando começa a gente ter ainda embaixo as mesmas possibilidades que as pessoas brancas disputam e essas pessoas brancas veem que nós estamos tendo sucesso, vamos citar o caso de Minas Gerais. não estou puxando braços para a sardinha, não. Isso está o caso de Minas Gerais. Minas Gerais, nós é a LG Mandandara, mulher negra, jovem, com quase 90 mil votos e três mulheres negras para a Assembleia Legislativa. Três mulheres negras retintas. Aquelas mulheres negras que você olha para elas assim que você não tem dúvida nenhuma se elas são negras ou não são. André é preta igual não sei o que. Macaé é preta. Leninha é um pouco menta, mas também é mulher preta. São três mulheres pretas, nem negras, são três mulheres pretas. E isso causa abuso nas pessoas. Isso causa abuso. Eles acham que ali estão tomando o lugar deles. Essa é a sensação. Estou falando de todo mundo. Eu estava dizendo aqui, que é gravado, que para mim o identitarismo é a reação conservadora da branquitude. Não é outra coisa. mesmo nos partidos de esquerda é a reação conservadora da branquitude. Colocam a gente numa caixa, dão um nome para a gente, colocam a gente numa caixa e essa caixa é onde você tem que ficar. Por isso que estão voltando, dizendo que nós... cara, como é que a gente preta não pode ser caixa trabalhadora, cacete? Como que não é? Nós somos a base da pirâmide. Nós temos um dos piores empregos, caçamba. Nós estamos ali lavando o chão, nós estamos trocando fralda geriátrica, nós estamos ali na base. E aí, dizer que a nossa luta é uma luta que não é da classe trabalhadora, pelo amor de Deus. E quem fala isso é a classe média. Essa é uma desgraça. Quem fala isso é a classe média. A classe média é branca, que está em todo lugar. Então, nós temos um desafio, Paulo, isso que eu queria dizer para vocês aqui, Helen também. Nós temos um desafio muito grande. Esse ano, aqui no PT, nós vamos criar uma comissão de heterodentificação nacional. Essa comissão, e era o assunto que eu tinha para estar hoje com o Paulo, mas eu vou mandar uma carta para eles, que eu acho que quem tem que fazer essa contratação, Helen, é a fundação. Então, já estou aqui colocando. Nós temos que contratar cinco pessoas nacionalmente, que vai, a partir das cidades, a partir de 100 mil eleitores, todas as nossas candidaturas que se autodenominam negras, a gente vai ter que, aquelas que são pretas e que a gente olha que não tem, não há confusão. Beleza, entra. Aquelas que a gente verifica que tem algum nível, como acontece nas comissões, algum nível de dúvida, passa pela comissão de autentificação. Passou, essas pessoas têm acesso aos recursos para as pessoas negras. Não passou, elas têm acesso aos recursos geral, daquilo que não é, que é o total do fundo. Aí, se vão receber, se o partido vai dar, o local não vai dar, aí o problema já não é meu, já não é nosso. porque eu tenho tranquilidade de que nós elegemos a maior parte ali, 85% dos nossos são pessoas pretas, negras, mas tem um ou outro que não é, mas que foi dito como tal, a tendência apresentou como tal. Aí as pessoas perguntam, Martins, mas qual o critério para poder definir os recursos para as pessoas, o recurso de campanha? O critério é político, nós estamos no partido político, mas que você não pode estabelecer um critério assim, mais enrijecido, né? Tem que passar por isso, isso, isso. Nós estabelecemos os critérios da secretaria. Então, o que eu quero dizer, eu penso que esse ano, mesmo com toda essa campanha que estão tentando fazer para nos colocar numa caixinha, nós vamos ter o maior número de pessoas negras eleitas no país, independente dos partidos. independente dos partidos. Nos de esquerda, muito mais que a gente incentiva isso, mas nós vamos ter. E isso vai causar de novo uma reação conservadora. Por isso que eu falei lá atrás... Onde a negra é medo branco. Exatamente. Por isso que eu falei lá atrás da necessidade da gente para dentro dos partidos. Por isso que nós estamos juntando dez partidos políticos aí. Gente, se eu falo das nossas dificuldades aqui, vocês não imaginam o que os outros passam. A dificuldade dele é muito maior. é muito maior. Eu acho que muito provocador essa sua avaliação do impacto que a distribuição de recursos eleitorais causou no conservadorismo que está dentro da esquerda. Mas eu queria também te devolver um elemento que também eu acredito que tenha causado alguma reação desse calibre, que foi a divisão, as cotas dos cargos de direção. Uma ocasião, um eminente articulador e jornalista do petismo escreveu um texto no Facebook dizendo que de acordo com a lógica desses militantes que defendiam a cota partidária, o Floresta Fernandes não estaria apto para ocupar uma vaga na direção do PT porque ele não era branco, ele não era negro mesmo tendo já escrito e defendido a questão racial. Mas isso foi em 2017, 2016, 2017. A divisão das cotas no PT não causou essa reação também? Junto com isso, Martins, eu acho que tem um... Qual a divisão que você fala das cotas na direção? Na direção partidária. Porque eu acho que tem outra... Talvez eu queria que você respondesse também sobre outros fatores. Primeiro, cotas na universidade coloca a gente... Empodera militantes também. Tem um... Você não acha que as cotas na universidade formou militante também? Lógico. A questão racial e isso impactou no jogo político? Em segundo lugar também, 2020, quando você citou ali, a gente estava em pandemia. Durante a pandemia... Em 2019, tem a onda de protestos... 2020, teve a onda de protestos por conta do George Floyd. E antes disso, teve a morte da Marielle. Esses grandes arrobos, eles não impactam também nessa... Lógico. Quando eu digo que é uma marcha irrefraável, eu estou falando disso. Não estou falando apenas dos recursos que foram para a campanha. Estou falando que a cada episódio... E mais, eu esqueci como é que se diga. O racismo não aumentou. Ele só não estava sendo filmado. Correto? É isso. Então, quando você tem a exposição... Olha o que aconteceu aqui em São Paulo. Aquilo ali é genocídio, gente. Da parte da polícia. Aquilo ali é... Extermínio. Chega lá, vamos matar os pretos que estão aqui. Ah, quem matou? Quem atirou no guardo? Quero saber. São tudo igual... 29 pessoas. Então, assim... Agora, isso tem repercussão. Antigamente, isso era escondido. Hoje é revelado. E quanto mais revelado o racismo, mais pessoas querem lutar contra ele. Aquelas que... Então, George Floyd, Marielle Franco, os episódios dos meninos da Bahia, os episódios dos meninos de menino... Enfim, tudo isso acaba levando, quando ganha mídia, isso acaba levando a uma reflexão que a gente não tinha no passado. A gente não tinha no passado. Só que a consequência disso é o fato de ter pessoas... Aí, quando você fala da universidade, eu não tenho dúvida. Muitas dessas ações são das pessoas que estão na universidade que hoje dão um novo enredo à teoria científica, dão um novo enredo ao conhecimento científico. É um outro enredo. Na minha época, eu tinha um professor, som de rádio de um professor, que ele ficava toda vez falando olha o Márcio, olha o Márcio, olha o Márcio, que era eu só. Então, na verdade, o que eu era? A cobaia dele, o laboratório social que ele tinha que fazer para dizer que tantas outras pessoas poderiam estar na universidade, porque eu estava lá. Chegou um dia que era meu amigo, eu falei com ele, cara, vamos parar, ir na aula, vamos parar. para de falar olha o Márcio, comece a falar olha vocês tirando o Márcio, comece a fazer o discurso inverso, que aí você vai entender o que realmente acontece na sociedade, de que maneira que o racismo opera. Porque você está pegando um aluno que chegou aqui por mérito próprio, apesar de não gostar dessa palavra, para dizer que todos os outros têm condições. Agora, as oportunidades que foram dadas a mim estão sendo dadas às outras pessoas? então você tem que ver é a maioria que está e as oportunidades que elas tiveram versus as minhas. Aí você vai conseguir fazer, e o cara é o professor de sociologia, aí você vai conseguir realmente fazer, ter uma leitura mais próxima da realidade. Então eu vejo que esse boom universitário que faz a gente discutir, que faz as pessoas, que faz essa juventude estar aqui junto com a gente, é inimaginável na minha época, vocês dois, estarem aqui gente, inimaginável. E uma das coisas que eu estou conversando muito com o pessoal é também, porque a gente fala só de um lado, do outro não fala, é também do retorno. Esse ano, todo candidato, toda candidatura negra do PT vai assinar o compromisso de ter no mínimo 50% de pessoas negras no seu gabinete. Isso é o outro problema que a gente tem. Os caras são eleitos com fundo eleitoral para pessoas negras, são eleitos com voto das pessoas negras e na hora de executar o mandato você tem 3, 4 pessoas negras contra 10, 15 pessoas brancas. Por que que tem que ser dessa maneira? Porque o carro é o petróleo que anda, se você não impõe, se você não exige, se você não coloca, a coisa não acontece. Quando eu estou falando assim, que eu estou cansado de ser exemplo, o primeiro aí, o primeiro, aquele, o primeiro, eu não quero mais que tenha primeiro, 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 primeiro. Até porque essas pessoas no gabinete, essas pessoas no espaço de poder ali, elas ajudam a fomentar, ajudam a aumentar esse número de pessoas com esse entendimento. Então, Paulo, sim, eu acho que é um crescente e aí eu não vejo um pico, entendeu? Talvez o George Floyd tenha sido um pico, a Marielle, eu não sei se foi um pico porque eu não sei se, porque assim, veja, o George Floyd foi um homem preto morto pela polícia branca que tem um histórico nos Estados Unidos de que isso ia acontecer. A Marielle foi uma mulher negra morta pela política branca, mas não tem um histórico, correto? Não há um histórico no Brasil de que isso, então, ali foi um caso um tanto quanto e a referência política dela não era de mulher negra, não era de mulher militante, era mulher de direitos humanos, da segurança pública, então tinha, agora que impactou, impactou, não estou diminuindo, eu só estou querendo falar que são processos distintos no meu entendimento. Ótimo, mas você não acha que a recepção, que a repercussão da morte da Marielle foi uma repercussão racializada? Não, não foi. Você acha que não foi? Não foi. Para o meu entendimento não foi uma repercussão racializada. Ela pode ter ganhado esse verniz depois. No início, não. No processo. No início, não. Não, mas no processo. Não, no início foi o crime organizado que matou uma vereadora. É isso. Entendeu? O que aconteceu foi isso. O crime organizado matou uma vereadora. Que essa vereadora podia ser branca, negra, não sei o quê. Se ela estivesse peitando o crime organizado, ela morreria de qualquer jeito. após isso, que aí resgatou-se a Marielle para a questão racial. Porque outros tantos as pessoas brancas, outras tantas pessoas brancas, também disputavam da mesma maneira que ela. Também faziam disputa com o crime organizado, mas não foram mortas. Agora, mulher negra pode ser morta. Aí começou... Isso? Sim, sim. Mas eu estou falando... Mas eu posso ter enganado, mas eu acho que isso foi um processo. Foi um segundo momento. No primeiro momento, quem foi morta? Foi morta a mulher que defendia bandido. Estou falando na linguagem dos caras lá. Defendia bandido, não sei o quê, papapá, então pum, matou ela. Beleza. Agora, quem é essa mulher? O quem é essa mulher foi um segundo momento. Foi um segundo momento do crime. O George Floyd, não. Na hora que ele morreu, foi um homem negro pisoteado por um joelho, morto pela polícia branca, que tem um histórico de matança de gente preta nos Estados Unidos. Isso. Isso em manhã de 2020. Mas as candidaturas negras que estavam se articulando ali naquele momento, acabaram se apropriando disso para fazer disputa política inclusive da campanha eleitoral de 2020, ou não? Sim, mas eu reputo, eu posso estar... Enfim, errado. Eu sou muito errado. Eu reputo que poderia. Vamos lá. Vamos entender que poderia. Mas sem recurso, esse discurso não focalizava. Entendeu? Não adianta. Você fala para quem? Você fala como? Você fala a partir de onde? E você fala com que recurso? De que maneira que você vai chegar na casa da pessoa e falar assim, olha a Marielle, olha o George Floyd. Você tem que ter um carro, com gasolina, com motorista, com um panfletinho que você possa levar lá. Então, se fosse só o discurso, sem o recurso, o sucesso não seria o mesmo. Poderia ter ampliado, mas o sucesso não seria o mesmo. E o contrário? O recurso sem o discurso? É o que acontece, é o que eu estou tentando mudar. O recurso sem o discurso se elege. Porque muitas das vezes a pessoa já tem uma presença na cidade. Você acha que o PT se elege com voto negro? Voto negro, digo, identificado como negro, não de pessoas negras. Não, eu acho que o PT se elege com voto antirracista. Muito mais que o voto negro. Pessoas negras hoje no PT se elegem com discurso antirracista. Isso sim. Pessoas negras no PT se elegem com discurso antirracista. Hoje? Hoje. Hoje, de 2020 para cá. Porque assim, nós passamos anos e anos malhando em ferro frio, negro vota em negro, não vota. A pessoa negra para votar em uma outra pessoa negra, ela tem que ter alguma identidade com aquela pessoa, para além do simbolismo. Para além do simbolismo. Não adianta nada eu ser um negro, gente boa para caramba, ter um bom discurso, mas andar de qualquer maneira, usar de qualquer maneira, não ter dinheiro, reclamar, aí para poder andar de onze, amigo, eu estou fazendo campanha, me presta dez reais aí. Não tem voto. Desculpa. Eu estou falando de um país capitalista. Eu estou falando sobre a lógica de um país capitalista. Não tem. Esse voto não chega até essa pessoa. entendeu? As pessoas têm algum mecanismo de dizer para a pessoa falar assim, olha, esse cara empoderado, ele vai utilizar os recursos que ele receber para a política. Porque senão fica aquilo que os brancos têm, a visão que os brancos têm da gente. Que não precisa de dar dinheiro para nós, que a gente não tem voto, então vai dar dinheiro para nós, não vamos só gastar entre nós mesmos, pagar nossas dívidas e não vai fazer campanha. E, não, muito bom essa reflexão, que é uma reflexão, enfim, bastante importante de ser feita porque é bastante pragmática também. Você, como secretário de Acabote de Racismo, organizou a campanha Voto com Raça e com Classe. Como que foi isso? Como que era isso? Então, o nome da campanha, ele veio exatamente, olha só, como é que a gente já era visionário. Para poder impedir esse discurso de que nós fazemos só de raça. Correto? Tem gente que entendeu que o com classe era classe de ser classudo, de ser, né, o cara, o cara tem classe, não. Esse discurso nosso foi exatamente que a gente tem que juntar. E agora, depois disso, a gente juntou raça, classe e gênero. Naquele momento, lá atrás, agora é Voto com Raça, com Classe e Gênero. Com gênero, raça e classe. Porque a gente começou a desmistificar aquela ideia que tinha, de que o movimento da classe trabalhadora no Brasil se inicia em 1808 com o Congresso Operário Brasileiro. A centralista de casa, ela se rege ainda pela cartilha de que a classe trabalhadora no Brasil se organiza a partir de 1808. Não é fato. Não é fato. Você pode até não estabelecer que aquelas pessoas eram classe trabalhadora do ponto de vista formal. Como também você poderia estabelecer na época do Getúlio Vargas que aquelas pessoas que não eram da cidadania regulada não eram cidadãos, eram cidadãs. Cidadãos e cidadãs. Só que elas não estavam dentro da política de cidadania regulada que era aquela pessoa que tinha a carteira assinada. Então, você tem carteira assinada, você é cidadão completo. Os outros, você está na sub-cidadania. Então, essa visão que permeia a esquerda durante muito, muito tempo, ela impediu a nós, negros e negras, fazermos esse debate com os nossos companheiros de que nós também somos classe trabalhadora. E aí, chega um determinado momento da campanha que a gente entendeu, não, nós temos que dizer para todo mundo que o nosso voto é com raça, mas é com classe. E a nossa classe é classe trabalhadora. até porque, dando parte dos trabalhadores, isso ficava inequívoco. Não tinha nenhum problema de dizer. E foi o primeiro momento dali que, por isso que é legal, quando nós chegamos com o recurso, a gente já tinha uma trajetória, não sei nem, 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 mas, se eu me lembrar de coisa, acho que em 98, sei lá, que a gente criou esse slogan e começou, não, foi em 98 não. Eu sei que em 2002 já tinha. Em 2002 tinha. não tinha. Foi no seminário que a gente fez, no colóquio, no colóquio que a gente fez em Belo Horizonte. Eu lembro que eu convidei o Luiz Dúcio para fazer ser um dos caras que estavam falando e lá nós criamos essa campanha. Eu não lembro mais a data, eu vou ter que... Guido, é fogo, eu vou ter que... 2004. Não, acho que em 2002. Não, foi em 2004, coloque, você tem o cartaz, Santinhos. Foi a primeira vez de maneira organizada a Secretaria de Combate ao Racismo apoiou candidaturas negras. Nós fazíamos, nós mandávamos, fazíamos os Santinhos, a única coisa que a gente conseguia fazer, a gente fazia os Santinhos e mandava para eles. Então, todos eles, são vários candidatos negros com todos eles com o mesmo... Isso é importante registrar, o único recurso disponível que tinha era impressão de papel. Impressão de papel. E depois de muita luta, muita briga. E aí a gente fez, eram poucas as pessoas que tinham acesso, porque eram muitos candidatos, mas poucos tinham acesso às informações, como até hoje, não muitos candidatos, mas as pessoas não... Esse mundo que a gente vive essas pessoas não vivem, quem está lá na base não vive, nem sabe da existência. A maioria das pessoas não sabe nem que tem Secretaria de Combate de Ossias do PT. Estou falando da nossa militância, não estou falando de gente fora, não. Não nem sabe. Então, nós fizemos isso, criamos, foi sim, foi em 2004, porque o coloque foi em 2004. Fiz em Belo Horizonte, é lógico, ela veio para minha terra. Nós fizemos em Belo Horizonte, chamamos o mineiro para falar e de lá a gente... E estabelecemos isso na campanha e o PT financiou. Todo o material que chegava, nós fazíamos, nós mesmos fazíamos o material e mandávamos para as cidades. Aquele foi o primeiro momento de forma organizada que a Secretaria de Combate ao Racismo estabeleceu, muito antes do Eros por Eros, viu? Desculpa aí, não é assim, tinha que falar. Muito antes do Eros por Eros. E com recurso zero, né? Porque até hoje a gente tem dinheiro nenhum, a Secretaria sem recurso zero. E, então, foi bom você lembrar, Paulo, porque a partir daí, você tem 2004, aí só 2020, 16 anos depois, que acontece o George Floyd e depois a Marielle. Então, há uma sequência de organização dos negros e negras do PT para conquistar espaço de poder e que a gente conseguiu concretizar isso de maneira mais viável quando sai o recurso. Ou seja, de novo, sem dinheiro, não adianta. E aí, assim, a gente elegeu, a gente elegeu o Negão da Bing, lá em Minas Gerais, a gente elegeu vários candidatos, naquela época. Nós elegeu vários candidatos, só que não na proporção e nem no número que nós conseguimos eleger a partir do financiamento da campanha. Tem uma inflexão grande aí nesse, em 2020, então, pela sua avaliação. Tem, tem, é outro, é outra coisa. Você pode ver, é negros e negras petistas conquistando o poder até 2020, até 2020, até 2020, é a partir de 2020. Veja. A quantidade de parlamentares. É. Na cabeça do pessoal do Rio Grande do Sul, você tem hoje duas deputadas federais. No Paraná. negras, entendeu? Denise Pessoa e Reginete Bispo, não entra. Você tem a Carol D'Artora no Paraná. No Paraná. A visão dessas pessoas que ela, parabéns, mas ela tirou a vaga de alguém. Essa é a leitura, não que ela conquistou uma vaga. Alguém perdeu uma vaga para ele entrar. Enquanto a gente tiver com essa mentalidade, pensando o Brasil, pensando o Partido, a gente vai ter dificuldades. Essas dificuldades que a gente está enfrentando. Mas é isso. Se vocês quiserem mais alguma coisa do passado? Não, não. Acho que agora é a hora de você resgatar algo que eu tenho deixando passar. Eu acho que a gente pegou tudo. Enfim, uma coisa que eu acho importante é a abnegação de alguns negros e negras do PT que desde o início se colocaram à disposição de brigar, de criar a secretaria. A gente não tinha a noção inicial de onde isso ia dar. A gente só sabia que a gente tinha que dar voz e presença às pessoas negras dentro do PT. que o PT para além do discurso deveria incorporar o tema da igualdade racial, do combate ao racismo, da luta contra o racismo. E a gente entendia que isso não poderia ser só nós. Em relação a isso eu acho que a gente está um pouquinho longe. Porque também a nossa presença é muito pequena. Você falou a questão das cotas. Eu disse anteriormente que as cotas no partido a Ellen não estava aqui que as cotas no partido elas são benéficas mas enquanto nós tivermos com a branco dependência em vigor elas não nos atendem. Estava dizendo das vezes das brigas que eu tenho que comprar dentro de direção ou no grupo ou presencialmente e que aqueles 20% que são colocados ali enquanto cotas negras sequer se manifestam. Aí fica eu o você era o Tiago você tinha cinco na mão. Os outros ficavam um silêncio obsequioso. Isso do meu entendimento tem a ver com a incapacidade dessas pessoas serem livres dentro dos espaços onde elas estão para poder lutar junto com a gente com medo de sofrer represálias. Então isso é algo as cotas foram benéficas mas enquanto elas tiverem sendo manipuladas pela branquitude elas não vão atender a necessidade que nós negros e negras temos no PT. Isso eu falo também para as mulheres só que a organização das mulheres é diferente. Quando você tem aí de novo a luta do recurso quando você tem recurso é uma briga que eu vou comprar agora eu vou comprar no TSE tem uma amiga agora eu tenho uma amiga no TSE eu marquei com ela de almoçar semana que vem porque eu vou dizer para ela o TSE tem que estabelecer já que os partidos não estabelecem da mesma maneira que as mulheres têm 5% do fundo partidário as pessoas negras também têm que ter a mesma preparação que as mulheres têm que ter e lá eles preparam mulheres negras mas também preparam mulheres brancas nós temos que preparar mulheres negras e homens negros para disputa eleitoral não faz sentido você ter a responsabilidade minha e da ANE perante o fundo eleitoral é a mesma a mesmíssima quando o ano passado disseram que nós não executamos o fundo eleitoral e que veio aquela aquela proposta da PEC 09 enfim de modificação quem apanhou sei fui eu mas deixou isso acontecer quando eu sei que realmente nós contribuímos e nós passamos o recurso necessário só que o TSE estabeleceu que tem 49% de pessoas negras do PT quando não é então a gente tem que fazer esse debate porque tem gente que é branca mas tem vergonha de ser branca e diz que é pardo vergonha por tomar consciência do estrago que foi feito com a população negra ou porque tem algum familiar que é negro aí eles se escudam através da auto-identificação de pardo mas não é pardo a gente sabe que não é pardo mas para para efeito do recurso eleitoral o TSE compreende essas pessoas como pardas você não acha que existe uma auto-conveniência aí? não eu penso o seguinte dois problemas um problema que é burocrático de cadastro correto? quando as pessoas se cadastravam ou elas há muito tempo atrás não colocavam a auto-identificação passavam como aí eles distribuíam botavam como pardo botavam como e a outra acho que não é não é não é não é conveniência eu acho que é não reconhecer para que que servem essas políticas compensatórias é não reconhecer que a política compensatória é para pessoas negras ela é para aquele que sofre racismo aquela pessoa que tem o fenótipo de pessoa negra e não a minha auto-identificação por conveniência ou por definição social né porque tem gente por definição social que quer ser negro mesmo tendo a pele negra tem gente que não eu gosto de batuco eu gosto de samba eu gosto de não sei o que então achando que culturalmente tem as mesmas preferências que as pessoas negras inclusive se acham negros eu só não nasci negro na cor da pele tem gente que fala isso comigo entendeu? tudo bem eu não vou entrar na na mente das pessoas para poder mudar eu vou ter que aceitá-las inclusive o dia que elas são agora para acessar recursos públicos que são colocados para uma determinada política isso elas não podem isso tem que ser coibido então eu penso que a gente tem então você acha que os negros não são maioria no Brasil no PT estou falando do PT não do PT não, não são maioria e no Brasil esse último censo prestou um grande desserviço um grande desserviço porque na verdade a outra forma além do identitarismo a outra forma que estão buscando para acabar um pouco com o nosso discurso para acabar um pouco com a nossa luta é colocando um monte de gente que não é preta como pardo para poder que não é negra como pardo para poder vai ter uma hora que o debate que nós vamos ter que fazer é uma reavaliação desses dessa definição pelo IBGE correto? porque o IBGE inclusive colocou pessoas negras pardas e pretas por conta deles um debate que nós fizemos ainda estava na CEPI por conta deles nós nunca pedimos o movimento negro nunca pediu correto? para nós poderiam ser pessoas negras aquelas que auto-identificassem como pretas e não aquelas que identificassem como pardas aí depois você poderia ter dado a base se é preto ou se não é preto mas entendeu? mas foi feito eu até esqueci o nome do cara de vez em quando eu lembro dele é um cara com nome difícil que estava no IBGE fazer esse debate com a gente aí quando a gente viu saiu a resolução do IBGE depois eles não quiseram mudar e aí virou isso e aí tem muita gente agora o IBGE inclusive agora nesse senso o número de pessoas pardas aumentou consideravelmente agora é isso? nós vamos por isso que eu estou querendo criar a comissão de hetero-identificação que é o mecanismo que tem agora é o mecanismo que tem agora e agora eu entendo que a pessoa preta ou melhor que a pessoa negra é do norte não tem o mesmo fenómeno da pessoa negra do sul que não tem o mesmo fenómeno da pessoa negra do centro-oeste que não tem o mesmo fenómeno da pessoa negra do sudeste nem do nordeste isso é um desafio que a gente tem para para corrigir como é que como é que você trabalha essas nuances que elas são regionais o que você falou tem grande impacto então significa dizer também que o aquele discurso que a gente sempre fez de que o Brasil é a maior nação negra fora da África também cai por terra eu não sei se cai por terra eu não sei se cai por terra porque a grande dificuldade nossa ainda hoje é da pessoa preta se auto afirmar preta é por isso que a gente veja só não chegou nenhum navio negreiro no Brasil mais nesses últimos anos desde quando o censo começou a definir isso e gradativamente cada censo aumenta o número de pessoas pretas pessoas que autodeclaram pretas é porque ser preto deixou de ser algo apenas desvantajoso e com as políticas que já são afirmativas passou a ter alguma vantagem então quando eu percebo que tem alguma vantagem em eu ser preto eu me coloco como preto mas os pardos e aí também pode ter uma afroconveniência eles começaram a perceber isso também e aí querem entrar junto conosco nesse nesse esse mote olha se eles estão indo eu posso ir também então começaram gente que não é parda mas porque tem um avô preto o tio da tia porque se a gente tivesse um político igual nos Estados Unidos até a terceira geração uma gota de sangue seria legal ou não sei lá mas você tem uma pré-definição de quem é você pode até ter críticas podemos ter críticas isso é racista não sei o que mas tem você tem lá uma definição de quem é afro afro-americano aqui não tem aqui você pode ser você pode ser afro sem ser você pode ser afro-brasileiro sem ser afro-brasileiro então eu não tenho solução para isso eu estou dizendo que é um problema que eu acho que a gente tem que pensar para poder propor é isso é isso uma ser afro-bras ma que é E aí